Música Fala galerinha, muito boa noite, está no ar o oitavo programa do Motor Grid Podcast Pra variar e com muita felicidade do meu lado, Bruno Bonifácio Grande amigo, relação peso-potência Vocês vão ver, vai falar até o final do ano, acho que vai falar umas 30 vezes peso-potência Vai rolar os cortes, todos os peso-potência que eu falei, né? Eu acho que tinha que rolar Qual é o prêmio pra quem acertar o número? De quantos? E o nosso convidado já se revelou, como não conhecer essa voz Antes da gente apresentar ele, ele já se revelou aqui, famosíssimo Paulo Corne Muito obrigado, prazer estar aqui, né amigo Eduardo? Grande prazer amigo de longa data 14 anos de uma amizade cheia de sacanagem e piada, né velho? Nossa cara, tem história, hein? Pelo amor de Deus, velho Tem história, cara, o pessoal pensa que os caras se conhecem só de hoje em dia Por causa disso aqui, putz Tem cada história escatológica É o Corne, advogado e o jornalista Escatológica Nunca ouvi falar nessa palavra, você vê, né? Muito bem, não, a gente vai... Tô sentindo que a gente vai aprender muito aqui É Um vocabulário rebuscado Paulo ou Corne? Como é que a gente chama você aqui? Como é que você chama? Corne, né velho? Corne, eu te chamo de Corne há 250 anos Meu pai e minha mãe me chamam por Paulo Minha esposa se duvidar me chama de Corne Então pronto, é isso aí Quando tá bravo é Paulo É, exato também Então pronto Muito bravo é Paulo Corne, né? Sim É, geralmente não rola nem nome É raro, mas acontece muito, né? É, só dá um grito e uma chinala voando, né? Então pronto, tá? Tudo em casa É, bom, a gente sempre costuma fazer a primeira pergunta de... De como surgiu Paulo Corne no mundo automotivo Nossa Não precisa nem ser profissional Pode ser Paulo Corne no mundo automotivo Que a maioria aqui é profissional Só que você antes do profissional Por exemplo, o Leone O Leone começou no profissional No carro E depois ele teve os carros esportivos Você não Isso já foi ao contrário Você começou com os carros esportivos Depois entrou no ramo profissional Cara, assim Como tornar uma história extremamente longa Enxuta pra caber num podcast Cara, mas é o seguinte, né? Desde criança eu sempre Estive próximo de um ambiente de carro Sempre gostei demais Acho que toda a família, né? Quando a primeira coisa abriu importação Começou, veio o plano real Acho que a coisa mais tangível Que as pessoas tiveram acesso Foi o mercado automotivo, né? Então, sempre me encantou Sempre gostei muito, né? Da história Sempre tive pra mim que eu sabia que Carro ia ser uma parte da diversão na minha vida, né? Mas foi mais ou menos Em meados de 2007, 2008 Que eu comecei a contemplar a ideia De, puta, o que dá pra fazer No meio disso tudo, né? Mas até aí era só um conceito Hiper raso Hiper superficial Sabe aquela coisa que tá voando Lá em cima E um dia ia ter exaltar uma ideia? Então, cara Basicamente, assim Eu tive a chance de, obviamente De comprar o primeiro Porsche Lá em 2011 Puta negócio da China Até hoje eu falo assim De China eu falo Não, você vai dar um jeito De ter isso aqui, né? Melhor que aquele Pegando um Jaguar da 130 Nossa, não Aquela loja da época Era fantástica Aquilo ali era Era o Down the rabbit hole E go, né? Mas, cara E ali, pô Quando você compra O primeiro esportivo Você sabe do que eu tô falando Aquilo abre porta Pra um ecossistema Que você começa a entender Como é que funciona Ter o carro Quem são as pessoas Quais são os eventos Quais são os passeios O que você faz com o carro, né? Mas até aí Putz, beleza Um hobby, né? E aí, cara Naquela época 2009, 10 Tinha o clube dos 300 A gente conhecia todo mundo E eu tinha criado Meio que um sitezinho Um blog Como uma forma De manter meio que Um registro dos carros Que eu tinha a oportunidade De dirigir, sabe? Mas até aí A tua ocupação principal Era o quê? Você era advogado Você era advogado Tinha uma carreira Tava em começo de carreira até Tinha sido efetivado Era advogado júnior Nessa época Indo pra advogado pleno E, cara Eu mantinha esse site Como um registro Mesmo pra Putz, às vezes Você fica muito tempo Como é que foi De andar com aquilo O que eu falei Sobre aquele carro E o YouTube Também é uma coisa Que tava vindo forte Acho que foi por volta De 2009, 10 Que começaram a proliferar Os primeiros vídeos Do Top Gear, né? Que Top Gear Até então Pra brasileiro Era uma coisa Que você via Quando passava a reprise No canal da BBC Que tinha lá na net E aí, putz Aqueles vídeos Começando a entender Que o conteúdo automotivo Tava saindo de uma mídia E que a gente tinha Muito acesso a o que? Revista A gente não tava Essa interação Com o conteúdo mesmo Com o vídeo, né? Mas até aí Tudo bem Aí em 2012 Pra 13 A gente funda O Amigos por Carros Estou eu Leone, William A gente senta Contempla essa ideia Começa a botar pra rodar Mas ainda assim Eu só sabia Que eu queria botar o pé Numa atividade Que fosse um pouco mais Do que só um hobby Que fosse só uma diversão Mas eu não sabia Exatamente aonde Ela ia me levar E assim foi Eu fui carregando Essa atividade De produção de conteúdo Com Amigos por Carros Paralela à minha carreira Por longos anos Até que mais ou menos Em 2018 Foi um momento Que eu guinei Falei Putz Aquele momento De vida Que é uma encruzilhada Você fala assim E aí? O que eu faço? Agora ou eu pego O que eu já faço Profissionalmente E acelero Foco naquilo Dou energia pra aquilo E fico eternamente Putz Mas será que eu gostaria De estar fazendo outra coisa Ou não? E cara A carreira jurídica Ela tem uma coisa Muito boa Em alguns aspectos Que é Dependendo da sua linha De atuação É muito natural Que as pessoas Tirem um tempo Da carreira delas Pra estudar fora Fazer um estágio fora E isso muitas vezes Putz Te permite sair do mercado Ficar um tempo fora Então você tem meio que Um prazo de validade Pra você voltar E cara Em 2018 Uma conversa Com o meu chefe Então Isso acredita em mim Parece que foi só 2018 Mas acho que de 2016 Mas vamos até 2018 Bicho Era o que eu vou fazer Da minha vida O que eu vou fazer Da minha vida Porque a advocacia É pagar conta É onde eu consigo juntar Meu dinheiro E o que eu produzia De conteúdo Não vou jogar fora Era um dinheiro Que não me ajudou De custo Entendeu? Até o dia Que um chefe meu Falou a frase Que eu nunca me esqueci Que ele falou assim Bicho É o seguinte Todo mundo sabe Que você tem esse negócio Que você faz aí Que é uma paixão O escritório inteiro sabe Por que você não se dá Um tempo Pra dedicar a essa iniciativa Se der errado Bicho Você tem um, dois anos Aí pra voltar E se reinserir Ainda que não seja Aqui no escritório O escritório Vai ter a intenção De te colocar Em algum lugar Que seja interessante E cara Eu falei Ah quer saber Ele falou A última coisa Que você quer É ser um advogado Com 50, 60 anos de idade Pode estar bem sucedido E olhar pra trás E falar E se eu tivesse feito Outra coisa E assim eu fui Obviamente Quando eu largo A minha carreira Eu ainda não tinha Nem o embrião Do que era o cartil Tinha uma ideia Muito rasa Até então O modelo de negócio Que você tem Quando você produz conteúdo É você gera Aquele conteúdo E você vai Um No YouTube Ser remunerado Com base Na receita De AdSense Que é o quanto Que você paga Por mil visualizações E obviamente Cotas de patrocínio Que é Dependendo do seu tamanho Do seu nicho De onde vai vir Um pouco mais de dinheiro Então o modelo de negócio Era claro nisso Entendeu Mas eu sempre tinha Uma frase na minha cabeça Que era Porra Eu gostaria de ganhar O dinheiro Que o patrocinador Ganha com a divulgação Que ele faz comigo E não que ele me paga Porque é assim Você tem esse modelo De negócios E é muito trágico Porque ao mesmo tempo Que você dá muito Você pode começar A dar muito retorno Para um cliente Ele na realidade Também não quer Dividir muito Que ele está tendo Muito retorno Porque ele tem muito medo Que você vai vir Com a corda no pescoço Com renegociação Se o cara não é muito parceiro Ele É cara Está sempre reclamando Tem uns que reclamam ainda Mesmo os mais parceiros O cara está na arte De reclamar É do business isso Cara vou te falar Graças a Deus Tem uma Vou falar meia dúzia Mas pouco mais de meia dúzia Ali no Motor Grid Que abre planilha Fala aqui ó Fez aqui o resultado Fala caramba cara Os caras com a gente Na época que fazia APC Assim a gente tinha certeza Que estava tudo bem Porque se você pegasse Na época do APC E visse o tempo Que a gente estava Em relação com os Pastorescentadores principais Tipo cara A gente começou Abriu cota lá Por volta de 2015 Dezesseis E até meu Antes de eu sair do APC Agora há pouco Eram os mesmos clientes lá Então tá bom Não tem como estar ruim né Não era tanto tempo lá Só que assim Pô estamos juntos Há tanto tempo Preciso melhorar um pouquinho O preço do contrato E assim Pô tinha ideia disso Beleza O reajuste Se você queria Vinha 25% Do que você queria Entendeu Então cara Foi indo nessa direção Aí a gente sempre Trabalhou muito Com essa questão A gente sempre teve ciência Que a gente trabalhava Num nicho Que a gente estava Focado naquilo Em 2019 Já já estava Mais ou menos Um ano Fazendo só Amigos por carros Na época Eu ouvi uma frase De um amigão Meu de infância Que me disse Ô bicho Entendi pra caramba Que você está fazendo Corajoso Mas pô Está investindo num negócio Que beleza Mas e você Você está investindo Em você como Foi quando eu tive Uma ideia De tipo Falei cara Quer saber Eu acho que eu preciso Fomentar mais O que eu estou fazendo Acho que a minha identidade Hoje Ela nada contra Mas ela estava muito Dividida Com a identidade De outras pessoas Que faziam o programa O Amigos por carros Então eu falei Cara Até pra entender Fazer mais Eu comecei a fazer Um canal próprio meu Paralelo ao que eu fazia No Amigos por carros E acredita em mim O objetivo não era Puta Eu vou abrir o meu canal Porque eu vou Eu prospectar cliente Pra patrocínio Não cara Eu estava cansado Desse modelo de negócio Onde eu vou lá Prospectar cota de patrocínio E pro cara divulgar A empresa dele aqui comigo Girou uma ciumeira Nos outros caras Do Amigos por carros Desculpa o palavrão Não pode Foi uma das razões De muita desavença Que a gente teve interna Naquela época Depois o faninho Pode falar todos os palavrões É o faninho Quebrou a barreira Dos palavrões daqui Vocês sabem Toma cuidado com o YouTube Nisso Porque quando eu vou Divulgar shorts No YouTube O shorts do YouTube A leitura automática Que ele fala lá Ele pega muito mais palavrão Do que o vídeo nosso O superchef O superchef colocou Uma equipe top Aqui com a gente Eles seguram a gente Então aí rolou a ciumeira Rolou a ciumeira Na época foi até Meio curiosa A situação Porque metade Do que estava lá Dentro da PC Apoiou E a outra metade Ficou irresignada Com a situação Chegou ao ponto De eu falar Gente não tem problema O que vocês querem Que eu fale Que eu não vou Prospectar cliente Que eu me comprometo Que se alguém tiver Interesse em trabalhar Comigo Que eu vou oferecer Eu cheguei a oferecer Você nessa época Em 2019 Não era o car cheio Você começou a fazer Vídeo seu Calma Aí cara Teve um baita Do imbróglio Em 2019 Teve uma briga lá Acho que já é de público E notório conhecimento Quem quiser pesquisa Online aí Que a decisão é favorável A gente graças a Deus Está lá Não fiz nada de errado Nem eu Nem meu sócio Du na época Ficou tudo Numa santíssima paz E a gente Pô beleza Caminho livre Continuamos tocando a PC Então foi um divórcio Com litígio Foi Foi Cara não preciso nem mentir Está no TJ São Paulo Quem quiser Entra Leia a vontade Que está lá O cara que ganha o processo Ele leva o troféu Fala Entra lá Nem começou O episódio direito A gente já está No TJ São Paulo Mas cara Mas foi bom Porque cara Aprendizado A gente só cresce Quando a gente passa Por um momento De adversidade Isso aí Você fala assim Pô você vai crescer Quando você está Cantando com banhar E ganhando dinheiro Não Não é Entendeu Aí cara Legal Folha livre Começamos Continuamos trabalhando Né E há um tempo Eu tinha esse conceito Na cabeça De que cara Quando você faz um conteúdo Divulgando uma empresa Um serviço Que você confia Você na realidade Está falando Ó Vai lá e faz Ó Vai lá e conhece Eu tinha uma ideia Na cabeça Você chancela É Você chancela Mas daí até a pessoa Tomar a decisão E fazer É um caminho longo É um funil Muito comprido Se você não ter Você Até eu falo Nos parceiros Do Motor Grid Que chegam Não vamos fazer Uma comissão Eu falo Cara A comissão Tem alguns problemas O primeiro Meu amigo Deve estar pagando Mais do que tem que pagar Ou você está ganhando Mais do que tem que ganhar Isso é uma coisa Que eu vivi com o car chase Que depois eu vou te contar Ou Ou Eu não quero depender Do potencial seu de venda O cliente está vindo Agora se você não sabe vender Você não vai me culpar depois Tiago Porra Como eu amo essa frase Eu vou te falar É isso Porque velho Era engraçado Que você viu os leads Assim Quando a gente Encrespava com o cliente mesmo Para ver lead Mas está tendo Os caras falam As lojas falam Que está vindo gente aqui Se não está Aí a gente descobria Tinha parceiro aí Que o gerente Ao invés de colocar O código Colocava o código do desconto Que era lá para a gente O cara embolsava o dinheiro ele Olha que beleza Olha Vou te falar Está parece que é no Brasil isso aí Por isso que eu estava saturado Desse modelo Entendeu É enxugar gelo É nadar Nadar e morrer na praia E aí cara Puta Eu falei Se a gente centralizar isso Tipo O cara procura a gente E a gente senta E organiza a vida do cara Certo Era essa a ideia Embrionária do car chase Que eu cheguei inclusive A explicá-la levemente Em 2018 Para algumas pessoas Dentro do Amigos por Carros Ninguém deu muita atração Para a ideia Falei Ah Ficou lá guardada No meu computador Aí bicho Vem 2020 O negócio do car chase Então você chegou a propor Para os seus Então sócios Do Amigos por Carros Ele não era exatamente O que ele virou Mas era essa ideia Mas ele viraria Cara então Porque na realidade Eu tenho que dar a mão A torcer para o meu sócio Hoje no car chase Para caramba Porque com ele Quando a gente sentou E conversou E refinou a ideia Faz sentido Vamos nessa linha Entendeu Era uma ideia muito abstrata Muito geral Que acho que ninguém Entendeu muito bem E ficou meio que ampaçã Sabe Ninguém deu muita bola Aí veio a pandemia 2020 Você produz conteúdo Cota de patrocínio Aí apertou Aí apertou Qual que é a primeira coisa Que a empresa cota Meu Os caras não sabem Se eles vão estar abertos amanhã Então assim Puta cara Eu lembro que veio Março de 2020 Cara A gente tinha resolvido Passado pela tormenta Sem perder cliente Edu Não tínhamos perdido Num cliente Nossa O motorista perdeu Perdeu um parceiro Calma Depois da tormenta Aí começa a pandemia Ah velho Bicho Quando estourou o primeiro lockdown Eu lembro que foi numa segunda Ou numa terça Que estourou esse lockdown A gente tava gravando um carro Lá perto de casa até Toca o telefone de um Ó Seguinte Gato subiu no telhado A gente não consegue trabalhar Porque as lojas Por exemplo Era a supervisão Olha As lojas estão fechadas A gente não consegue trabalhar Como é que eu posso justificar o investimento Ah mas pô Segura aí Calma aí Segura aí Calma aí E outro Bom Resumindo O caixa que tinha dos frutos de patrocínio do APC na época Caiu pra tipo 60, 50% do que era Mas cara Beleza Vamos lá Vamos tocar o barco Resiliência É um momento que todo mundo tá vivendo né Cada um tem que se virar A gente gravava ao ar livre Lugar aberto Entendeu Vamos se virar E vamos tocando o barco Cara Pô Quando foi mais ou menos Maio Maio pra junho Eu lembro que Eu tinha comprado uma carreira S cinza 2008 Que entrou na troca de uma Estradale Num negócio Né Puta que delícia Que foi o preço que eu paguei naquele carro Nossa Só que aí eu tinha trocado ela na UEM E o meu sócio Que eu já conhecia há um tempo Assim de círculo de amizade Tinha acabado de Comprar aquele carro E tinha vendido pra um outro conhecido E esse outro conhecido Já tava querendo vender o carro E aí Meu sócio falou Véi Na época Amigo Ô meu A gente podia pensar em alguma coisa Primeiro a gente chamou E falou Vamos tomar um café Qual que é o único lugar que a gente conseguiu Que é tomar um café Adivinha Qual que é o lugar que tá aberto E funcionando na manhã da pandemia Posto É posto e padaria Quer dizer padaria ainda não era Não padaria não Padaria foi no final A gente foi Sentamos Conversamos Ah vamos divulgar essa porra Aí eu Pô chamei no meu Instagram Falei Cara galera Lembra no Carreira S Cinza que foi meu Então é o seguinte O carro tá à venda Quem tiver interesse Pode entrar em contato comigo E a gente falou Vamos fazer tudo ao contrário Porque quando você vai vender o carro Qual que é o argumento Não o carro é zero Não imagina O carro é perfeito A gente começou a falar tudo de errado com o carro Nós vamos fazer diferente A ponta inversa Eu vou ser uma venda transparente E cara deu certo Foi legal A gente vendeu o carro Aí eu olhamos um pro outro Falei meu vamos conversar Aí eu expliquei esse conceito geral Aí como a gente tinha acabado de fazer esse negócio A gente falou Cara eu acho que é o seguinte A gente pode pensar na ponta de quem tá comprando o carro Não só em vender o carro E aí cara a gente começou tocando o barco Assim eu falei Véio Ainda tinha um APC Graças a Deus tinha feito um pé de meia Que me permitia segurar minhas pontas Tava tranquilo Bom vamos tocar o barco Eu peguei Na época coincidiu com o meu canal pessoal Ter aberto pra área de membros Eu falei Bom Vou divulgar isso aqui na área de membros Eu tinha Abri a hora e eu tinha 100 membros no canal Divulguei Com o endereço de e-mail Começou a vir os e-mails Pô como é que funciona A gente tinha criado uns documentos Que explicavam os serviços E fomos tocando Aí no primeiro mês Caramba Segundo mês Caramba Terceiro mês Caramba Virou nossa vida Entendeu Deu certo Tamo aqui Tamo fazendo isso até hoje E é uma experiência Que é assim É ajudar Quem tá querendo entrar no mercado A entrar no mercado Porque a gente acha A gente tá acostumado A lidar muito com o cliente Que é os puta véia do mercado Gente que compra carro esportivo Compra carro exótico Carro premium Há 10, 15 anos Esse cara muitas vezes já sabe fazer Sim Mas mesmo esses caras Hoje em dia Eles já estão numa situação Que quem já comprou um carro fubá Que confiou na informação Que lhe foi passada Eu me ferrei na M3 lá Que era do Jean É Mas eu falo que mesmo As piores situações Os carros que eu tive Cada um deles me ensinou Alguma coisa Então assim Pra encurtar Pra chegar no ponto Então você vê Começou como uma ideia Eu queria estar mais próximo De carro Como eu consigo estar Mais próximo de carro Puta vou ter um sitezinho Que eu vou manter registro Que tinha uma certa audiência Fui fazer a PC Produção de conteúdo Fui fazer o meu canal Pra então chegar Numa ideia de Puta Como é que eu consigo De verdade Não só agregar valor Pro meu público Fazendo conteúdo Como Algo de valor De serviço De verdade Não só uma embalagem Algo que tem conteúdo E aí que surge o cartês Entendeu E hoje isso virou minha vida É meu trabalho Porra bacana Cara Isso é O bom que você Pegou muita notoriedade Por ser Sincero Que você fala Até nós vamos chegar Nesse ponto Porque Porque Leva a montadora A montadora Eu tô cagando Honestamente falando E eu também Antes de entrar nesse assunto Qual foi a reação De sua família Quando você chegou Ele falou assim Sabe tudo que eu estudei Ali atrás Sabe tudo não sei o que Quero Vou começar a trabalhar Com um vídeo de carro Meu pai só falou Uma frase pra mim Tchau Não Você é maior de idade Barbado Eu te apoio Eu acho que você É um cara sério Em tudo que você Se dedica a fazer Só que é o seguinte Irmão Eu não vou Se a água subir Se o gato subir no telhado Não vem me pedir Pra bancar tuas contas De brinquedos De Porsche De carro Que eu não vou pagar O legal que é Os brinquedos Se você precisar de mim Eu sou seu pai Mas nada de luxúria O recado que meu pai Deu pra mim Foi o seguinte Ele falou Bicho Não seja orgulhoso A água apertou Vai fazer o que você Sabe fazer E ganhar dinheiro Ou seja Eu tinha Vamos lá Eu não larguei tudo Falando não Eu preciso ver Até onde isso vai dar Véio Eu tava Pô Tamos falando 2018 19 Véio Então tipo A minha cabeça Era o seguinte Eu vou dar um ano Um ano e meio Pra isso aqui Eu preciso chegar Em alguma coisa Que vai me fazer dar certo Ah não foi tipo Não Eu sabia que Se um dia vira Não foi Não Você tá louco Você tem que virar Tá louco Eu tava casado Véio Morando fora de casa Pagando minhas contas Véio Ou isso aqui dá certo Ou dá certo Se der errado Engolir o orgulho Eu tentei Voltaria Seria advogado E meu hobby Vai continuar Quando der tempo Eu faço Vai continuar sendo Mesmo porque cara Manda Não Agora que Quem não sabia Quem era o Paulo Korn Agora já sabe Com certeza E eu também sei mais detalhes Porque eu não sabia todos os detalhes Puta história legal Antes da gente ir Para as próximas histórias Que aqui só vai melhorando Manda bala Vamos chamar aí a Sodier Doces Falar aqui hoje do Kit Festa Sodier Nosso amado patrocinador aí Que tá com a gente Desde o primeiro episódio O Korn já tá passando mal aí Não, não pode Primeiro cara Korn A Sodier Doces tem o Kit Festa Sodier Que são bolos docinhos e salgadinhos Pra você reunir todo mundo E comemorar com um gostinho especial Nossa São três tamanhos diferentes de kit E o Kit Festa Sodier É perfeito pra qualquer tipo de comemoração Seja um aniversário Um encontro com a família Ou um encontro com os amigos Ou o MGB Podcast Que a gente tem aqui sempre O Korn tá louco pra pegar um Mas ele tá Olha a cara dele cara Dá uma olhada O cara tá até tremeu aqui O cara tremeu Hoje tá bom mesmo Hoje tá bom mesmo O meu pai tá fraco o meu Não é o meu forte É o contrário O legal desse Kit aqui É que ele é prático Sem preocupação Ele é completo O Kit inclui Bolos Salgadinhos deliciosos Docinhos tradicionais Como brigadeiros e beijinhos Refrigerantes Pratinhos e garfinhos E até uma vela Pra você cantar parabéns Tem tudo mesmo Você pega o Kit Não tem que se preocupar com Absolutamente nada E obviamente tudo Com a qualidade Sodier Que você já conhece E confia Você pode encomendar Pelo app da Sodier Pelo delivery das lojas Ou até pelo iFood Os caras estão em todos os lugares Não tem desculpa E ele tá de regime E consegue pedir o Zeraçúcar Tem a linha Zeraçúcar Também Tem a linha Zeraçúcar Se você tiver acoado Aí você pode pedir A linha Zeraçúcar É uma pena que vídeo Não tem cheiro É verdade Mas ó Mas a galera Tem uma galera aí falando Que tá pedindo O delivery da Sodier Pra assistir o podcast Tem meses Meio bastante mensagem Quem tá aí comendo O delivery da Sodier Os docinhos Os salgados Tá sentindo um cheiro Parecido com o nosso aqui Que tá delicioso A gente até soltou Uma vez aí pra vocês Marca a gente aí Quem Quem tiver assistindo Assistindo e comendo Sodier doces Pode marcar Que a gente vai repostar Então O cara fala o negócio Aqui Tem que cumprir Com essa praticidade Não tem desculpa Pra não comemorar Aquele momento especial Importante Nesse mês de março O Kit Festa Sodier Está composto com Dois bolos Que ganharam desconto Especial Todos os meses Dois sabores de bolo Entram na promoção De bolos do mês Esse mês de março É o Moça Churros Que tá aqui conosco Que eu vou levar pra casa Você deixa eu levar ele Você pode levar o outro Ele tem que levar algum bolo Pra entrar em casa Senão a Samanta Não deixa ele entrar em casa É o passaporte dele Então tem o Moça Churros E a Francesa São os dois bolos de março Que estão com desconto Então não perca tempo Encomende já o seu Kit Festa Sodier Você vai se surpreender Com tanta praticidade E sabor E Pra fechar A frase de sempre Momentos são mais felizes Com Sodier E o nosso podcast também Então clica Clica não né Lê o QR Code aqui Embaixo Entra no site Sodiedoces.com.br E faça já A sua encomenda E sabe de uma coisa né Sodiedoces também é o que É salgados Que o Edu sempre completa isso Agora a gente pode comer Agora pode Agora vamos embora Eu anotei uma lista De perguntas aqui Mas o Bruno também Tem lista de perguntas Não as minhas perguntas Eu vou fazer depois Pode começar Ah então fechou Vamos lá Cadê Ah você Tá aqui Essa aqui é o que eu vou fazer A primeira Você começou a bombar Você teve alguns níveis aí Será que a gente pede Flavião tirar os doces já Ou não Pode né Os doces pode tirar Pode Os bolos né Os doces e os salgados Pode deixar aí né Exato Você teve alguns Ups assim Em rede social Notório Que você Pô Deu uns pulos Mas a gente percebeu que Durante a pandemia Você deu uns pulos grandes Quando você começou a descer A lenha na galera Que flipava carro Chegava Pô mas como é que o cara Pede um milhão e duzentos Num GTS Mordia a língua né Então Aí que eu ia chegar Aí respondeu É Você chegou Foi um grande boom Seu você te pegar um anúncio E pau Pegar um anúncio e pau Anúncio e pau Hoje as pessoas chegam Pra você e falam Meu mas você não era o que falava Fala direto Você quer que eu te diga Fica assim Mas você não fala Como é que está acontecendo Sabe o que eu falo pra todo mundo É assim Todo momento de mercado Você tem que analisar Contexto do que está acontecendo Lógico Certo A realidade é que De dezessete Dezoito Dezenove A gente já vinha numa espiral Que algumas coisas iam pegando valor É que cara Tem certos carros Que assim Você tem uma oferta restrita Uma oferta restrita Não só do carro Como da qualidade do carro E a gente está no meio Cara Que a gente sabe muito bem Algumas coisas Que você sabe Quando é o fubazinho maquiado Que o cara está dando uma especulada É aquela história Vem um louco Com um carro Que é mint condition Num estado irretocável Pede uma fábula Automaticamente Vem um enxame de gente Com fubá Que acha Tudo bem Se aquele carro é 450 Então eu vou pedir 400 No meu Só que não Entendemos Mas cara O que eu falo pra todo mundo É o seguinte O que a gente viveu Também A partir de meados De 2020 Foi um momento Que O mundo inteiro Começou A dar uma enxurrada De liquidez O que que quer dizer com isso Beleza Lockdowns Pra todos os lados Como é que a gente mantém A economia funcionando Então os governos Do mundo inteiro Isso não é fenômeno Brasil Tá Enxurraram dinheiro Através de juros baixos E obviamente Não vamos falar Não os auxílios emergenciais Que aconteceu aqui Não é Ninguém usou auxílio emergencial Pra comprar pocha ou McLaren Ou o Bruno usou Mas o ponto é o seguinte Você gerou um ambiente Onde Você vê o que cala com sente O cara fala Justo quando eu estou de boca cheia Que é tudo armado Mas você Inclusive De ter essa experiência De mesmo Sabe muito bem Que quando você tem Um ambiente macroeconômico Com juros extremamente baixos O dinheiro ficou barato Entendeu Então naturalmente Você tem um incentivo Cara Se o dinheiro está barato O juros está baixo Por que que eu não vou gastar O meu dinheiro Eu vou comprar Facilita porque você consegue Colocar no fluxo Exatamente É lindo e maravilhoso Vira quase Chegou um momento Que você financiar Um carro Era quase como Se você parcelasse Eles sem juros Dava às vezes Menos de meio por cento Ao mês É lindo Hoje é legal Que no mercado de hoje Aqueles caras Que pegaram Aqueles finames gigantescos Dois pau Dois pau e meio Três Três e meio Juro baixinho Os caras vão vender O carro hoje Estão comprando outra coisa O cara quer transferir O financiamento Já viu a burocracia Que é que está Que é que está Para transferir Consegue transferir Não Os antigos Nem a pau Os antigos não conseguem Caso peculiarzíssimo Com uma F12 Com uma compra de uma F12 Os antigos não conseguem Agora você pagou Agora juros De alguma coisa Deixa lá Com uma exposição de garantia Com mais novo Você consegue Agora os juros antigos A M4 A CS Eu financei Acho que Nossa 30, 40% do carro 0,6 Lindo Olha 0,6 Na hora que eu que teve Foi a maior tristeza Da minha vida Então Não consegui transferir Exatamente Então a situação Que gerou Essa enxurrada de liquidez Através de juros baixos No mundo inteiro Não foi o Brasil Que os carros Ficaram mais caros Você pega exemplos Tipo a gente sempre Fala muito dos mercados Por exemplo Acho que Um dos melhores exemplos Para explicar Um mercado funcionando Em perfeita harmonia Com todas as forças Corretas É os Estados Unidos Porque é uma economia forte É um país continental Com muita gente Com renda Para comprar Então lá O fenômeno foi Tão ruim quanto aqui Entendeu Então tipo Quando eu fazia Muitos dos vídeos Dando muito Essa parte Das bizarrices Fora de preço E tal Você pode ver Que era muito 2019 Começo de 2020 De repente O que eu achava caro Começou a virar normal Começou a virar barato Foi tipo assim Cara O cara anunciou Mas peraí Ele vendeu mesmo Tem loja Aí do interior Que gravava vídeo Direcionado a você Sim Seu Paulo Corne Essa é pra você Tinha um que falava Quem era eu Na fila do pão Eu falei Cara Beleza E você responde pouco Você respondeu Cara Eu não lembro Nem quem eu respondi Que eu não respondi Porque as vezes Você fica meio Você acha que vale a pena Chamar ele pra ir pra cá Ou não Quem O que te xingou aí Quem que é O cara lá de Sorocaba Isso Que falou que era Só mais um na fila do pão Isso Mas se for um salgado De Sorodier Pode ficar na fila Exatamente Quem sou eu na fila Do Salgado Eu sou de A gente não passa A gente não passa Um episódio Sem derrubar água É um desastre Eu brinco muito Que eu não guardo O rancor de ninguém Entendeu É assim Guarda sim Guardo E um caso Mas o que eu falo É assim Cara Eu sustento o que eu falei Eu não nego o que eu falei Eu não sou o tipo de pessoa Que nossa Eu gostei Que você até Na hora falou Mordi a língua Mordi O que eu vou falar pra você Mas é o que eu falo Pra todo mundo Nosso convidado Quebra a nossa perna A gente faz uma pergunta Já pra emendar a segunda Ele responde a terceira e a quarta Mas sabe o que que é Os caras acham que eu comprei Minha F430 A 450 pau Os caras acham que eu comprei Minha turbo manual A 380 pau Eles acham que eu comprei Os meus carros baratos Eu sempre falo pra todo mundo Você chegou a pegar alguns carros Na virada da chave Cara Eu vou te contar uma coisa Edu Todas as vezes que eu resolvi Comprar um carro Que eu queria muito Eu nunca comprei um carro Pra mim Porque eu pensei em negócio Eu comprei porque eu tinha tesão Na porra do carro Eu penso igual Uma coisa é o que eu faço Comercialmente Antes de trabalhar com o carro Você foi cliente Caramba Exatamente Apaixonado por carro Dono de carro Exatamente Eu sempre Nunca comprei um carro Que eu tive desejo Eu gosto de falar isso Quando eu comprei Minha M3 A Eco 46 Em 2015 Ninguém pagava mais de 100 contos Numa porra do carro daquele Eu paguei Quando eu comprei A Turbo Manual A Ferrari Eu já peguei tudo Na crista da onda Agora eu ia imaginar Que ia continuar subindo Alonim Você não pegou Na crista da onda Você pegou no meio Tem uns loucos Uns fumados Que pedem um pau 650 Numa 430 Que acha Ai bonito Tudo bem Você me perguntar Você vende a tua Não, não vendo Porque eu gosto do carro Mas tem um preço Mas caramba velho Não tem Hoje eu não quero vender Um 650 Não vende Cara não Sim Porque eu não botaria mais 650, 700 Para comprar uma 458 Não agora Eu gosto da 458 Então, mas você não acha Que daqui a pouco a 458 Vai Beirar os dois Sabe qual que é o problema Da 458 de dois contos Você já foi ver o estado Dos carros É É Que ferra Não é a 458 Que passou por tudo Que é boqueta De São Paulo Para fazer um negócio É muito carro Túnel do tempo Não, túnel do tempo Em 450 É uma coisa absurda Porque o carro aceita desaforo Não, porque a 450 O carro aceita desaforo Para caramba Como assim túnel do tempo Você baixa a quilometragem Mas tem muita Mas tem muita É muito Só que aí que tá Você tem como Puxar a quilometragem Genuína dela Pela TCU É isso aí A galera acha que Só acontece nos carros Mais baratos Acontece de tudo E pior nos carros caros Aí que os carros Foram a chá A quilometragem Queimou o painel É Eu vou te contar uma coisa E até o estado dos carros Acho que a maioria da galera Deve pensar que não tem Tanto contato com esse mundo Que poxa Um carro esportivo Super esportivo São todos ali Guardados na garagem Com capa Não sei o que Tem cada carro Muito caro Mal cuidado Destruído Cara Tem alguns dogmas No mercado Que assim Por exemplo Puta hoje É assim Como enxugar Pra não tornar Discussão longa Mas por exemplo O cara Tem muita gente Que tem o conceito Ah mas eu uso tão pouquinho O carro O carro é zero Eu sou referência disso Mas peraí Você é muito diferente Fio Que desde 2008 2009 Quando eu te conheço Você com a 355 É ó Cheque atrás de cheque Deu qualquer Leva arrumar Fiz o vídeo lá O vídeo que eu postei No Instagram Do Como é que é ter Uma Ferrari velha Só gastando grana Só gastando grana Não tem o que fazer Não precisa ser velha Velha Semi velha Semi nova Nova O carro parado Exige muito cuidado O carro parado Exige mais Mais cuidado É isso que você não está entendendo Por exemplo O carro que fica muito tempo parado Muitas vezes Por exemplo Parte de juntas e borrachas Certo É verdade Quando ele fica muito tempo parado Aquela junta Aquela borracha Ela perde propriedade elástica Então o que acontece Às vezes você pega um carro Nossa Mas tem só isso De quilometragem No qual ficou um, dois anos Que andou 200 quilômetros A hora que você começa a usar Dá 3 meses Irmão O carro está vazando Olha para tudo quanto é lado É É verdade Eu acabei de comprar Uma RS4 B5 Certo Carro que era de colecionador Meu Gastou uma fábula no carro Você acha que o carro Não tem nada para fazer? Eu acho que o Corny É a viúva da década de 90 Eu acho que era Ele tinha o apes Era a época que ele falava Cara Esse é o carro Ele olhava na revista Putz como eu queria ter uma Putz meu pai não é tão apaixonado Por carro Então ele não vai comprar Mas um dia eu vou ter Exatamente Aí você começa a comprar tudo Você tinha vontade Total Eu tive isso na M3 Eu tenho um problema doentio Com um carro velho Que eu assim Lasanha Eu não consigo entender Gosta de lasanha Por isso que eu falo Fazendo o que eu faço Eu tenho que separar muito bem Uma coisa Que é O meu gosto pessoal Né E coisas que são legais Coisas que São legais E eu não gosto Por exemplo Que eu falo muito para o cliente Cara Se eu fosse vender para o meu cliente Ou ajudar meu cliente a comprar Todos eles só comprariam Carros dos anos 2000 Velho E eu falo para todo mundo Cara Não é para todo mundo Não é para todo mundo Não mesmo Porque hoje eu lido com situações Que puta O cara reclama Porque tipo Eu falei que Que agora que ele trocou a pastilha Que acabou a pastilha Ele tem que trocar o disco Mas cara Caramba Você rodou 6, 7 mil km com o carro A pastilha já estava em fim de vida Entendeu? Você vai entrar no mérito De comprar uma Porsche Do começo dos anos 2000 Uma Ferrari um pouco mais antiga Velho Eu brinco com Ferrari velha Du Não é Escolhe Você vai comprar uma Ferrari Semi nova Agora tipo Anos 90 355 360 430 A conta é Ou tem 50 Ou tem 100 Ou tem 150 De largada Se o carro não tiver nada Pode pagar mais caro Que você vai me agradecer depois É isso aí E mesmo o carro que é zerado Às vezes aparece uma surpresa Aparece É máquina É muitos anos É máquina Até você falando isso do Mas sim Só para responder Eu mordi a língua Em muitos aspectos Tanto que A hora que eu vi que virou Vaca descontrolada O mercado Que não foi É isso que eu falo para as pessoas Gente Corrige O dinheiro De 2019 A 2023 Me conta depois Quanto que eram X unidades monetárias Em 2019 Quantas unidades monetárias Isso é hoje Tá Porque Uma das consequências adversas De todo o choque de liquidez Que foi feito no mundo inteiro Que não é culpa de um governo De um governo pregresso É no mundo inteiro É a inflação O Kimon falou muito disso É isso É isso Então inflação Agora está o mundo inteiro Está a Europa Está os Estados Unidos Brigando para conter a inflação E não estão vencendo a luta Porque a cagada foi enorme Foi Foi todo mundo Imprimiu Muito Baixou muito Ao mesmo tempo Foi muito bom A gente tem essa sensação Nossa Porque o meu carro Que custava 300 mil Em 2019 Hoje ele custa 490 Parabéns Eu ganhei muito dinheiro Exatamente Tem um amigo nosso Que é bem Bem noia Mas ele falou uma verdade Lá atrás Antes esse boom todo Tiaguinho Drift Eu lembro quando o 355 valia Seus 280 Aí foi para 500 E era caro para caralho Lógico que era Vamos lá Em 2008 Um carro de 260 300 pau Uma Ferrari com 12 anos de idade Era barato É caro para caramba Quanto que era uma CLS 63 Zero quilômetro em 2012 Eu acho que era 415 mil reais CLS 300 Alguma coisa Quanto custou Para você comprar algo 63 MG0 Nós vamos chegar na Mercedes Nós vamos chegar no seu amor Que é a Mercedes Uma milha e 300 Uma milha e 400 Uma C6300 É mais de um milhão Com certeza Com certeza A M3 que sempre foi um pouco mais barata Está ali 800 900 pau 790 pau Se for ver Putz, enfim Chegaram um assunto aí Que não é nem o que eu vou falar aqui Conversa vai Ele falou Cara Você vendia 355 na época Você comprava o que? Um turbo usado Comprava fácil Ele falou Ah 355 subiu o preço Eu não subi o preço O preço se adequou O dinheiro O valor Você pegar o dinheiro Comprar Você vai comprar a mesma coisa Turbo usada Hoje você vai dar 355 Comprar o que? Uma turbo usada Qual turbo usada? Uma 992 usada Hoje Então é isso Então Você vai pegar dois produtos Que subiram Cara é isso Você não pode olhar só o valor nominal É Você tem que ver o que você comprava Vamos supor que na época Eu quero uma turbo Mas essa complexidade de raciocínio Que me assusta É que mesmo pessoas Que são empresárias Bem sucedidas Mas aí tem o ego envolvido Meu Os caras não enxergam isso Aí tem o Não Enxergam Mas tem o Alguns enxergam Mas tem o ego envolvido Paguei tanto Sabe um cara Que realizou Por exemplo O cara que tá com o carro Há sei lá quanto tempo Esse realizou Sim É o que eu brinco Se eu tivesse segurado Meu carreira S vermelho Sim E vendido ele Tipo em 2021 Você ia falar Ganhei dinheiro Nossa não Ele tinha pago meu turbo Pronto Meu turbo amarelo na época Pronto Que ainda vendi Os caras falam Nossa Vendi meu carro Em abril Aquela carreira S vermelha Vendi em abril de 2020 Ainda não tinha O mercado de carro Começou a subir Eu lembro exatamente Da data Foi Agosto Setembro De 2020 Começou É porque primeiro Derreteu Todo mundo desesperado Por liquidez Saiu queimando tudo Vai acabar amanhã Preciso de grana Não vendia nada E aí depois começou A virar loucura Cara é assim Você foi um crítico De muitas marcas Montadoras Etc Por exemplo Você criticou muito O preço da nova classe C Você bateu forte Você falou Cara não dá Papai não foi uma vez Continu batendo Se um cliente seu Falar eu quero botar Na classe C A venda que você Anuncia aí Cara pode perguntar Isso pra qualquer cliente Se em algum momento Eu me podo No que eu acredito Não mas você fala Não vou anunciar Cara eu tenho um papo Muito reto com o cliente Que eu tô lá Às vezes acontece Por exemplo Meu sócio também cuida Entendeu Mas assim Eu não anuncio o carro Na papagada Fora de preço de mercado Se você vai falar Assim pra ele Tudo bem O carro eles pedem isso Mas não vale isso E não vou perder tempo De ficar anunciando Pra não sei o que Fala o papo reto Pra caramba Joga limpo Tem que jogar limpo Cara sabe o que acontece Cara Às vezes a gente tem muito medo De deixar o cliente Hoje eu vejo um cenário No comércio de veículos Na venda Como eu trabalho muito com a compra Tem um componente da venda Eu gosto de vender De retrabalhar carros Que eu já comprei Porque eu conheço o carro Conheço o uso Conheço o perfil E é um carro Que eu quero manter perto Porque eu mantenho histórico Eu vou criando uma comunidade Você vende com mais segurança Com certeza Então por exemplo O M3 F80 É um carro que a gente sabe Como ninguém Como esse carro envelhece Tanto que quando a gente Pega uma F80 Fubá Você fala Caramba Meu O que o cara fez Porque o carro Perto de resistência De componente De construção A F80 envelhece De longe Disparado Muito melhor que a E92 Que a E90 De longe Disparado melhor que a E46 E assim por diante A construção A manufatura técnica Da F80 é fodida A BMW deu um up Na M5 M3 M8 Tanto que os números de venda Estão aí E precificando bem Hoje a gente tem Três doentes Por BMW Aqui na mesa São três beamers A gente é xingado Falam que a gente é comprado Falam que a gente é comprado Ele pode ser pago Mas não é comprado Você gostou da M2 nova? Não Não gostou? A gente gostou Nossa eu gostei Eu estou sinceramente pensando Em trocar M3 e M2 Se você me jogar na minha frente Eu achei maravilhoso Uma M2 CS agora Que custe a mesma vizinhança De valores de uma M2 zero Lacrada na caixa Eu vou pelado Sorrindo comprar a CS Eu vou na nova Eu ficaria muito na dúvida É que é o seguinte Eu esperaria ele comprar a nova E ia testar Eu acho maravilhosa A M2 CS Eu acho um carro muito harmônico Peso certo Conjunto certo Potência como é que é Com esse peso? É bom? O peso e potência dela é bom Achou bom porque ela tem o peso do M4 É bom É um carro pequenininho Eu tive uma competition É bom Adorável Esse carro é um dos carros que eu mais gosto É animal Animal Só que a tua escolha ficou mais fácil nesse caso Porque como você Como o Edu falou Você é a viúva dos anos 80 90 O cara está envelhecendo Câmbio manual Câmbio manual O cara é doente por lazinha O Bruno já não gosta Quando eu falei Bruno pegar um GT4 manual O PDK Pão que manual? Que manual pra que? Eu não sei Eu sou cabeça aberta Sou moderno Você tem 718 GT4 Tem Se você me perguntar 10 vezes 981 GT4 Ou 718 GT4 Você fala 981 Eu respondo 15 vezes 981 GT4 Mas posso falar qual é o problema? Ninguém Quando eu comprei o carro Eu falei Mas o carro é legal Eu falo Tá faltando ronco O ronco não é legal? Não é legal? Não é legal Aí Nossa Você reclamando de ronco de Porsche Voltamos a 2008 Putz você vê né cara Eu até falei uma vez aí Eu vou até chegar nessa conclusão Depois disso daí Eu falei cara Tá faltando Por que você compra um GT4.0 Você fala porra Eu quero ronco Peguei a marginal Aí eu falei cara Daí eu fui ver Escapes Você vai ver na internet Pô isso não é legal Isso não é legal Tá grave Tá grave Liguei pra um amigo Que é preparador de carro Preparador mesmo Põe a mão na massa Não sei o que e tal O Alex Esse aí também tá cheio De cara O Alex de Baioli Essa categoria aí De pessoas e profissionais Tá cheio de cara Que abre uma oficina na esquina Sim E projeta um Estudo nenhum e já era Projeta um escapamento É Aí eu falei Alex Cara Eu tô com uma dúvida Eu comprei o carro Mas não vi um escape legal Dos carros até agora Não gostei Vou testar pra cá Puta merda Não tem potencial pra caramba Não na hora Se o cara comprar Uma GT4 Uma 718 Cara Põe esse Não precisa gastar 100 mil em escapamento Cara Vai gastar seus 25 mil Um escape bom Aqui feito no Brasil Pra uma pessoa boa De qualidade Não vai perder potência Guarda o original Desgraçado Porque na hora de vender Eu quero matar o desgraçado Que não guarda o escape original Guarda lá na tua casa Exatamente No depósito da tua garagem Na tua fábrica Onde for Eu mando buscar Quando você for vender o carro Guarda na casa do Corne Guarda na casa do Corne Tipo a um M Que você vendeu Que era minha Edu, você sabe onde tava o escape Putz, cara, perdi O cara que comprou Sabia que eu tinha perdido Ele Ah, beleza Não, mas pelo menos No caso da um M Dani Você vai com a Kapovic Que é tipo, na boa É como se fosse O cara vê a mim Com uma um M E fala Ai, mas eu quero ficar Não E tá com a Kapovic no carro Fala Você não é digno do carro Mais ou menos isso É verdade Aí sabe o que eu falei Num podcast atrás Foi com Calu Eu falei Cara, olha como as coisas são E eu recebi uma mensagem De um cara Que tem uma 488 pista Na Alemanha Blinden da 488 dele Ele falou assim Cara, eu concordo Com você nisso daí O cara de Ferrari Você, proprietário de Ferrari Você nunca se preocupou O cara que comprava zero Na época Compra até hoje Se a Ferrari Tá andando na frente Do 911 Turbo Da época Da geração anterior Nunca Até porque nunca andou, né Não Por isso o cara comprou Você vai lavar roupa sua Não Não, sabe o que o cara fez Você pode, tá Não, mas sabe o que ele faz Eu me fudi Não, sabe o que o cara faz Nunca se preocupou E andar na frente Ele se preocupava o que Emoção, ronco, barulho E tal Hoje Hoje A Porsche tá te entregando Mais ronco Mais emoção Do que uma Ferrari Você vai comprar uma 296 Não tem ronco Uma CF90 Tem, mas não tem Não sei o que O cara é muito bom É muito bom Os números são ótimos São ótimos Mas cara Eu vou ser polêmico agora Você gosta de coisa nova Quando o cara fala assim Porra Mas não tem cabimento Que tem 458 A preço de 488 Eu falo Você já andou nas duas Faz um favor Eu acho que eu teria 488 Eu não teria 488 Vai dar uma volta nos dois carros Vai dar uma volta mesmo De verdade Você vai se encantar Que a 488 Tem torque Que o carro Responde bem Que ela anda bem Só que no que ela se propõe A ser um downsizing Turbinado Que é aquela experiência De torque De potência De performance Desculpa Uma McLaren caga nela Ela tem o torque limitado Por marcha 488 Andei em outra Que tinha escape standard É legal Posso te falar assim Para quem não está fissurado Nessa história Puta velha Eu não quero ter um carro Muito velho Eu não quero ter um carro Mais antigo Eu quero um carro mais novo Compra a 488 Não Eu sou fissurado em 488 488 hoje Entre 2.7 2.9 É o carro É muito custo benefício Para ter uma Ferrari Eu também acho Só que assim Se o teu negócio é ronco É sensação E olha que eu vou te falar Que eu não acho A 458 O expoente máximo Da emoção Ferrari Eu acho Que ela como automóvel De para-choque A para-choque Hoje em dia Bem mantida Foi a maior evolução da Ferrari A confiabilidade A usabilidade Pô A 458 Você entrou Ligou Botou no modo automático Ela funciona Você não tem que esperar A embreagem esquentar Subir rampa de garagem Anda e para Quando você quer Tem um ronco legal pra caramba Performance do carro Linha reta Velho Você precisa realmente Mais do que os 570 cavalos Ela? Não Ela tem 570 cavalos? Declarado sim Que você lembra da história O cavalo Porsche Ele é declarado Tipo no meio do deserto do Saara Ou no meio da Antártida Com umidade máxima E o cavalo Porsche Assim não É em Fiorano Umidade do ar calculada Com ave gás Dentro do carro E realmente ele rende isso aí Isso é a história da Ferrari Teve a história do Chris Harris Descer a lenha na Ferrari Que a Ferrari manda o carro Ah vai testar em Silverstone Peraí Eles vão fazer uma pinha Até hoje Até hoje eles fazem isso? Até hoje O Jason Camisa não falou Que eles pegaram a 296 lá de frota Lá na Califórnia Mês passado Não falaram Olha Você não pode comprar esse carro Com nenhum outro carro Você não pode cronometrar O tempo de volta dela A Ferrari é assim Quer, quer Não quer Fun e inspect Pronto Entendeu? Eu não sou o cara Tipo muito pirado No ronco Eu gosto Do câmbio Da dirigibilidade Mas assim Eu concordo com você Porque quando você começa A ir pra tecnologias mais novas Abrir mão de certas coisas Mas não tem a contrapartida Você não tá num carro Mais rápido que o Porsche Não tá num carro mais rápido Em linha reta Começa a ficar Tá, então você não me deu Nada a mais E você tirou o ronco E o motor grande É isso o negócio Cara, tu põe o ronco Não te deu a contrapartida E tem uma coisa Mais perigosa ainda Que eu tô vendo Cada vez mais acontecer Que é o seguinte Quantas pessoas Conseguem usufruir E entender O que o carro é capaz O que acontece Tem carros Que são verdadeiros Monstros de performance Que assim Eu particularmente Eu sou pato Você é piloto Se eu te dar um GT2 RS E falar Vai lá dar uns rolês Lá em Interlagos Você vai sair do carro Caraca Eu vou sair tipo assim Ufa, que bom Que o carro tá num pedaço só Entendeu? Consegui acelerar um pouco Na rede Às vezes você se diverte mais Com um carro mais simples De pilotar E eu acho que é a grande Questão do Porsche Porque assim Se você pega por exemplo O próprio McLaren na pista Cara, é um animal na pista Monocoque de fibra de carbono Mas ele não é fácil De pilotar na pista Ele sai um pouco de traseira A frente dele é muito precisa Você senta num Porsche Cara, é impressionante É o volantão virado A traseira pregada no chão É fácil de andar Por isso que se você pegar O tempo De um amador Contra um profissional Numa McLaren É muito mais distante Do que De um amador Contra um profissional No Porsche Fica muito mais próximo E você se diverte Eu concordo Então a gente chega num ponto Que, puta Qual que é o prazer Qual que é a experiência Que eu tô tendo desse carro Então por exemplo Você pega casos De tipo McLaren 720S Melhor carro do mundo Se alguém falar Se alguém falar que aquele carro Não é do grande caralho Tá louco É o melhor carro do mundo Só que qual que é o problema Que eu vejo com o carro daquele Quantas pessoas no mundo Conseguem aproveitar O que ele tem pra oferecer Então você fica com um carro Que você fica eternamente Naquela sensação de Ou você tá passeando Você tá desfilando Sendo bem sincero Eu vejo que a qualidade Do asfalto Principalmente aqui em São Paulo Que é um lugar Que tem asfalto bom Piorou pra caramba Mesmo em Bandeirantes E outras estradas por aí E isso pra todos os carros Você acaba sentindo Então você pega uma situação Que cara Porra velho Assim Eu lembro quando eu andei No GT2 RS de madrugada Eu saí do carro Pensando em fazer merda O que eu quero dizer com isso Eu pensei Olhei pra minha garagem Olhei pro GT2 RS E olha Pode contar uma coisa O dono do GT2 RS O cara é tarado Um pouco nas lasanhas Que eu tenho na garagem Ele é a viúva Da década de 90 também Adora E ele é um cara Que teve Só pra te dar uma noção Esse meu cliente É amigão hoje Ele foi esticando a corda GT2 RS F12 Foi pra Pra aquele lado do espectro Aí ele chegou Numa conclusão Falou Puta Dinheiro pra caramba Empacado em carro São carros sensacionais Mas que cara É difícil de você Aproveitar o carro Porque um É muito valor agregado Dois Não tem pista pra andar Então você dá um rolê De madrugada Com o GT2 RS na marginal Você já sai feliz do carro Só que você sabe Que puta velho Eu vou ter que acordar Todo dia Bem cedo Pra fazer esse uso Tem que andar rápido Pra sentir a emoção A adrenalina Então a sensação Que eu tenho É que os carros Dos anos 2000 Como eles eram Mais analógicos Menos assistidos De volante De volante De suspensão E tudo mais Você tem uma sensação De morte Que acontece muito mais cedo É uma velocidade inferior Então você tem uma sensação Que você está Uma sensação de morte Mas é O Panin fazendo Test drive na vida da Europa Ficou sem freio Com a Ferrari Pega uma 458 Cara Que já é um carro Que eu julgo A fronteira perfeita Porque ela tem um nível Certo de potência Você consegue Meu Em um trecho bom Acelerar uma primeira Uma segunda Uma terceira Uma quarta marcha Que já é uma velocidade Bem rápida Pra mim é a primeira Ferrari Legal de guiar Que tem o câmbio Foi a maior evolução Aí você pega E você começa a fazer curva Com ela Você tem aquela sensação Que o volante da 458 Ele é um pouquinho Tipo assim Não comunica tanto Mas o carro é bom O chassi é bom A visibilidade é boa É um carro que te serve Certo? Potência certa Ritmo certo Você pega a 450 430 Vai fazer a mesma curva Se você tentar Apontar Meu Deus Eu vou morrer Você tem a sensação O carro vai quebrar no meio Você pega a 360 moda E fala Que carroça Só que é o barulho A sensação Você consegue aproveitar O carro de maneiras Não tão É um pouco masoquista O negócio Exato Entendeu? Você tem a sensação Puta Eu tô numa máquina Barulho Ronco Vibração Cheiro Entendeu? Você tem que trabalhar O carro com o câmbio manual Que eu brinco Puta Você tem toda aquela interação Não, peraí Aquele Meio de banda de RPM Entendeu? Puta Aqui é melhor eu estar Numa terceira Ou numa quarta Entendeu? Puta Quer saber se eu entrar Aqui de quarta Vim apoiando o carro Você consegue aproveitar De uma maneira E eu vejo cada vez mais Essa frequência Que as pessoas vão Na direção de um carro Muito potente Muito veloz Elas acabam descobrindo Um carro que é muito rápido Mas que puta Tá fazendo tudo É tudo muito perfeito É meu problema com o Turbo S 992 Tem coisa de errado Com aquele carro? Não tem Só que esse que é o problema O carro é muito perfeito É isso aí É lindo, maravilhoso Você pode sair pra jantar Não vai quebrar Você pode ir pra autódromo Não vai andar Você pode ir pra estrada Você vai quebrar Já deve ter quebrado Indo pro jantar Não, nem é risco Você acha que eu vou pagar o micro De sair pra jantar de Ferrari Primeiro que eu não posso comer Fora de casa Porque eu tenho tolerância à lactose Não Vou lá na frente do Nino Coutinho E para a 430 Vai que ela não liga Vai que acabou a bateria Que dá umas fugas Que o câmbio de potenciômetro Foi pro espaço Carro antigo eu acho lindo De ver De ver o dos outros Cara, assim O que o Kornick diz Eu acho que até É muito rápida Você pega um carro muito novo Uma 992 Turbo S E pega um carro Com uma 430 Uma escuderia Você fala Cara, tô eu e o carro O carro novo Parece que tem Alguém entre vocês Que fala Ele quer acelerar agora Agora ele vai fazer uma curva Você fala Cara, eu não tô Não quero com o carro É isso, é o carro que tá fazendo Você anda de Urus Anda de KN Turbo GT Você vê o que aquela porra faz? Você não acredita Isso aí Não é possível Que isso aqui tem duas Eu já gosto desse lado Mas é legal Não, é legal Eu acho que são mundos Que se complementam Sim, sim Total Mas é aquela história O que fazer O que não fazer Aí que entra muito do gosto Eu acho que o que muda Essas pessoas É assim Talvez todo mundo Tivesse um carro Quisesse ter um carro manual Na garagem Só que alguns Pode ser O segundo carro Ou até o primeiro carro Pra alguns tem que ser Tipo, não Pra eu ter um carro manual Precisa ser meu sexto Meu sétimo carro Nunca ia investir Num carro manual Antes de ter Sei lá Vários tipos de opção Na garagem E é isso que eu converso Muito com vocês Até fazendo o car chase Entendeu? Eu preciso separar O que eu sei que é bom Total O que é legal E entender o que é proposta O que o cliente gosta Porque se você tem Essa base de conhecimento Você consegue ser crível Porque eu não posso Chegar pro cara E falar Não, esquece aí Que maré comprar Um 992 Carreira S Vamos comprar Uma 360 Moda Na 2001 Esquece Tipo, não dá E é isso que a gente Vê no mercado Gente que acha Que essa atividade De consultoria É uma papagaiada Não, não é, velho Acredita em mim A pior coisa que existe É quando o cara Tem um sonho Você precisa explicar pra ele Tudo que tá envolvido No sonho dele Vai lá Fala pro cara Não, vai fundo E dá uma cagada Ou frustra a expectativa Do cara O cara sai fugido Você tem que avisar O lado negativo Fala, cara, eu gosto Mas olha o que eu sofro Exatamente Mas eu falo pra todo mundo Cada carro tem uma proposta Você tem que ir lá explicar Qual que é a proposta do carro E talvez seja a proposta Que ele tá procurando mesmo Por exemplo, tem cliente Que eu falo, velho Você não nasceu Pra ter carro turbo Vai pra um carro aspirado Sim Entendeu? Ah, o cara que vem com Pô, R8, V10 R-Tronic Primeira geração Puta coisa do benefício É, mas é um super carro Com manutenção de carro exótico Que tem umas nuances Tem um monte de centrava eletrônica Do carro Que fica no cofre do motor É O que acontece? Você pega um carro Com 11, 12 anos Vibração, calor de cofre De motor ali O que acontece? Fora que esses carros É difícil achar O cara que cuidou, hein? Ninguém cuidou Nossa, é difícil Passou por muito dono, né? Tem 10 donos É show off Foi o carro do Tony Stark, velho V10, aspirado E o carro é tipo assim Numa boa Qualquer maquinista de trem Dirige rápido Um R8 ou R-Tronic É isso aí Entendeu? Não, e aí? É um carro O R-Tronic Não é um carro Que aceita tanto desaforo Não, não Não é um carro Que vai e pronto Mas ele é robusto Ele é Eu não tenho hora, gente Vocês podem chutar Porque eu não paro de falar Bora Por que tem carro Que quando vocês negociam Você não posta Nem que vendeu Ou posta Vendeu rápido E tem carro Que vai aquele texto Que você explica a história Não sei o que Vamos lá Vou te explicar a diferença Porque às vezes Tem certas transações Que assim Quando o cliente Não se incomoda Eu acho que é importante Dar informação Explicar o que é o carro O que é a versão Eu tento sempre Dar muita informação Para quem nos acompanha Porque mesmo que o cara Não seja o meu cliente A minha maior maneira De agregar valor Para quem me segue Seja no meu perfil pessoal Seja no cartaz É informação Claro A informação baseada Na minha experiência No que eu acredito E todo mundo É livre para comentar Tanto que a gente Deixa aberto para comentários Exceção anúncio de carro Mas agora Tem vezes Cara Que até pela característica Pela natureza Do carro Das pessoas envolvidas Que a pessoa não quer ibope Tem muito disso Se meia três aspirada Eles gostam Ah eles adoram Porque toda vez Que eu vou falar De um carro Eles acham Que eu estou enaltecendo Que vai ajudar eles A justificar Pedir mais caro Ainda no carro E assim como Toda vez que eu falo mal Da bagaça Da M5 Da M6 V10 Que é a coisa Mais incompreendida Por que você fica bravo Com algumas perguntas Fala mesmo Mas de novo essa pergunta Não é É que eu falo para todo mundo Velho Entenda uma coisa Não tem dias Que ele está revoltado Mas de novo M6 V10 Os caras acham Que eu tenho um poder Que tipo Não Corny falou De um determinado carro Esse carro automaticamente Vai valer muito mais O cara falou mal de outro Vai valer muito mais Não velho É baseado nas suas experiências Forma a sua convicção Se eu estou errado Eu sou o primeiro A abaixar a cabeça E eu quero ouvir Eu quero aprender Entendeu Que geralmente Você vê que vem muito gente Que dá uma cagadinha De regra lá Que você fala Ih mais um que não sabe O que está falando É isso aí Entendeu Aí tem o corno da exceção Você conhece o corno da exceção? Não O corno da exceção É aquele Como diz o Funinho Arrombado Que tem um carro Que é tipo assim É 13 E o carro é ruim Dá pau pra caramba Só que com ele Nunca deu Aí o cara acha Que a exceção Que é o que ele vive Se torna regra E o problema São os teus amigos Que não são O corno da exceção Mas que tem uma boa experiência Com determinado carro Eles acham que o recado É pra eles Eu falo Não, não é Relaxa Fica sossegado Então os caras falam assim Porra cara M5 e M6 V10 É uma merda Não é Nunca foi O carro é do grande baralho Mas tem Mas é um carro Que velho Assim Aí tem aquele cara Mas eu tive o carro Por dois anos Rodei 15 mil quilômetros E não aconteceu nada É, mas depois o carro Que você vendeu Pegou fogo lá Com outro cara Você só vendeu Um despludir Não foi Entendeu Mas assim Tem a história De consumo precoce De bronzina Tem problema crônico Com bico injetor Tem problema de Altoador É a melhor fase É a melhor fase Mas é Espera aí Mas ousadia Velho É isso Entendeu Tanto que depois O que que virou Vamos lá O que que é o motor M da M3 hoje É uma evolução dos 6 cilindros De standard O que que é o motor da M5 hoje É uma evolução do motor 4.4 V8 standard Isso aí Eles pararam Não Aí você para pra ver Vê o que que era a gama De Quantos motores diferentes Você tinha motores da linha M Motores da linha normal E vários motores da linha normal Ganho de escala Eficiência Controle de qualidade Pós-venda Tudo isso Não tem como ter controle de qualidade Tanto coisa assim Exato Cara Você como advogado hoje Vamos supor você Passou esse um ano e meio Você falou Puta cara Larguei mão Vou voltar Você hoje como advogado Terninho e gravata Não sei o que Quais seriam dois carros da sua garagem Você não teria os carros que você tem hoje Como advogado Você fala Cara não tem como Não é prático Ou teria O cara não mudaria muito não Não? O cara me perguntou assim Nossa Se você fosse Quais são os carros que você tem? Eu tenho uma F430 Tem um 911 Turbo Manual 997 2009 Uma M5 E39 Uma M3 E46 Manual Vira papel Que tem muito Uma RS4 B5 2001 Você chegou na fase de não pagar IPVA? Ou todos pagam ainda? Com a RS4 Com a M5 E com a M3 É uma delícia né? Delícia Licenciamento e acabou Vários carros mais baratos na garagem Ou um mais caro? Cara então Eu acho E por que? Como eu sou uma prostituta automotiva A viúva da década de 90 Eu digo pra você que Pra mim O que eu faço pra me divertir? Andar de carro O que que eu falo com meus amigos? Carro Com o que que eu trabalho? Carro Então O que que eu posso dizer velho? Eu preciso de muita experiência Se eu tiver um só Se eu tiver um só enjoo Assim E eu tenho uma coisa Sabe aquela coisa de Como é que eu transformo isso numa frase Não tão com contexto sexual É delayed gratification Que se fala Entendeu? Então tipo assim Quando você pega um carro só Você tá lá Você Não aguento mais Eu não gosto daquela sensação de tipo Enjoei Não vou dar uma voltinha essa semana Com esse carro aqui Vou dar aquele rolezinho Mágico Nossa que delícia Aguardo E eu saio do carro Com vontade de andar nele ainda Então eu vou prolongando Você fica com o gostinho De quero mais em todos Então eu cheguei Uma época de estar com oito Aí eu falei Não Calma Tipo Comprei carro de corrida Pra andar de track day Foi a maior cagada Um evo? Mas por que a maior cagada? Porque ninguém te conta Como é uma merda Você ter um carro de corrida envelhecido Será que a pergunta do chefe Já respondeu? Pode ser que sim Então calma Responda isso Vai que tem Não Aí pô Por exemplo Eu fui flertar com a ideia De ter um carro dos anos 90 Que puta Meu pai teve Eu amava de paixão Que eu acho maravilhosa Eu comprei um M5 E34 Ano passado Eu fiquei um ano com o carro Mas era aquela coisa assim Falei Puta Ali eu senti aquele conceito De puta É mais bonito de ver Do que de usar Mas o evo? O evo Cara O que eu vou te contar O primeiro track day Foi mágico Eu peguei o carro Foi pra Interlagos Flawless Nenhum pau Nenhum defeito Peneu ladrãozinho Carro original Zíbrou um 55 Virgem o carro Não tinha mapa Não tinha nada Os Yokohama De 20 anos de idade Que eu só fui ver depois Tá com um slick bom Yokohama Yokohama é um puta pneu Sim Aí quando acabou o pneu Que eu fui ver lá Na TS Que tava mexendo no pneu Só pra te avisar O dote do pneu era 2003 É de boa Tranquilo Aí não Aí começa Aí o carro começou Eu fiz mais sete track days Na sequência Ele conseguiu quebrar Alguma coisa imbecil Besta Barata Sete vezes Queimou Carro de corrida Dá muito trabalho Como o fusível Da bomba Principal De combustível Então entra na curva O carro morria Aí tinha que andar Com a bomba de rua Que não era boa Beleza É Puta No segundo track day O carro que era pra trabalhar frio Começou a trabalhar quente E ficava frio Quente e frio Que porra essa Descobrimos que o radiador Original Estava completamente obstruído Troca o radiador Aí leva pra uma oficina Que cuidava do carro Colocou um radiador de rua Do evo de rua Não dá conta do recado Aí vai pro mecânico Que sabe verdade De mexer com o carro Mas é o que você manja Imagina um completo desperdido O cara tava desesperado Aí bota o radiador certo Arruma a bomba Pô, cheguei num ponto Que até a bosta da pastilha Que tinha colocado no carro Veio um lote com defeito Acabou em 12 voltas A porra da pastilha Você conseguiu vender o carro? Então, o cara aí que acontece Por um terço do preço Que ele tinha comprado Não, não, não Porque eu vou te contar uma coisa Eu levo as coisas a sério Ah, o carro tá comprando Arruma 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 Eu gastei 40 Quase 40 pau no carro 35, 40 E fui deixando o carro em ordem Você tinha comprado um Evo de rua Gastado 40 E falado Bom Não, mas o Evo de rua É uma merda Olha, agora Isso foi polêmico Não, vamos lá Olha isso Agora O Evo de rua Ele é legal Dentro do contexto dele Porque a gente gosta Porque a gente às vezes Tá acostumado Ele é uma merda de carro Um carro pesado Chato de andar Ele só é competente E é resistente Mas aí o que acontece Eu arrumei o carro inteiro Mas eu tinha uma sensação Que era um pouco de zica Sabe? Quando você tem um carro Falar Meu, comigo A energia não tá batendo Você acha que não é Pra eu moer esse carro Que vai dar uma coisa errada? Não, cara A gota d'água Foi quando No último track day A embreagem acabou O pneu acabou Aí eu falei Bom, beleza Vou mandar fazer a embreagem Vou trocar o pneu Aí eu mandei contar o pneu Falei Pô, porque eu tinha comprado o Evo Porque não dá pra ficar Gastando 20 pau Pra torrar pneu Num posto de turbo velho Que era o que eu tinha Não, chega 997 já deu Não é mais pra andar em pista Tá bom Mandei contar o pneu Ver o orçamento O Sleek é caro Aí eu virei Falei pro cara Falei Ô, Amilcar Né, que é o nosso amigão É pra porra do Evo Não é pro Porsche O pneu Não, é pro Evo Aí eu falei Quê? Não, não Esquece essa porra aí Não vou botar esse pneu não Só que aí você fica andando muito Com aquele Pirelli Nacional duro Que é um lixo de pneu Você não vira tempo Com aquele pneu Aí troquei a embreagem Show de bola Aí um amigão nosso Falou Meu, você tá querendo vender o Evo? E foi bem na época Que a gente tava querendo Pegar o escritório Pra fazer Eu olhei Falei Ah Vendo Ah, quanto você quer tanto? Pô, você facilita o pagamento? Ah, vê como você quer fazer Tá me pagando o carro agora Deve terminar de pagar E mês que vem Mas já tá com ele E o carro nunca mais quebrou Era a energia mesmo Também o cara nunca mais usou Aqueles lá Vamos aproveitar que o Corne tá afiado Vou fazer o ping-pong aqui Eu vou fazer uma pergunta curta E você responde com uma palavra Rápido Primeira coisa que vier na tua cabeça Nossa Tem coisa que você não precisa pensar Porque é só fato E tem coisa que você vai precisar pensar Qual foi teu primeiro carro? Honda Civic LX 1.699 Placa EUX 3333 Você queria falar S igual a 1 Qual que é o teu carro preferido da vida? Nossa Rápido Primeiro que vem na cabeça É esse aí que veio É esse aí que veio Não, não, não Tem que fazer Depois do Kimon Ninguém pode falar não sei Aqui no podcast Veio 1 Rápido Rápido Primeiro da cabeça Então vem passando mal Veio uns 4 Mas veio 1 Fala um dos 4 Carreira GT, velho Carreira GT Marca preferida Ferrari Rápido Ele tá indo entre Porsche ou Ferrari Pior que não Você vê? Tem uma BMW aí no meio Tem uma BMW aí no meio Cara, honestamente que mexe com o coração 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 Puta, é BMW M, velho Ah, garoto É isso aí, não decepciona Carro atual, você já falou A lista Não dá pra fazer uma palavra Carro mais legal que você já pilotou Puta merda Você fala Meu, eu queria dirigir esse carro de novo Nossa, velho O primeiro do coração O primeiro que vem na cabeça é o real O primeiro da cabeça é o real Eu vou falar isso Fala Isso vai me fuder muito forte Fala, fala, fala Carro que mais mexeu comigo Carro mais legal que você já pilotou É GT3 991 2 manual Club Sport Excelente Carro que você sonha Com uma briga de foice com o GT2 RS 991 2, tá? Carro que você sonha em pilotar Carreira GT Ou o McLaren F1 Pronto, acabou meu Ping Pong Boa, boa Você vê que você me Eu respondi e já pensei Não é comum Emendando mais uma pergunta As perguntas não são fáceis Mais uma da do Bruno Algum carro que você já teve E que se alguém falasse Escolhe um dos carros que já teve Pra ter de novo na garagem De graça Independente de preço Fala, ó Ele vai voltar pra sua garagem Eu vou até adicionar essa no Ping Pong No próximo Boa Caralho O próximo tem bastante também Eu estaria entre a E92 E a Turbo PDK, viu? Pela diferença de experiência Eu ficaria Eu ainda tenho vontade de ter a M3 E92 de novo Eu também, você acredita? A minha não usei Só que sabe qual que é o problema? Toda vez que eu vou lá e dirijo uma de novo Eu falo Ah, passou Aí eu volto pra casa Passa uma semana Puta, eu teria de novo E olha, posso te falar Eu teria de novo Aquela E92 que eu tinha E usaria ela de daily Porque aquele carro era mágico Pra tudo que ela se propõe A M3 E92 é muito boa, cara É um carro muito boa Como o All-Arounder? É um carro muito boa Ela não é boa em nada do que ela faz Só pra te explicar Sim, ela é boa Porque eu digo que ela é boa Só que no geral É legal O conjunto da obra dela é legal pra caramba Se for ver um carro rápido Não é Da geração dela Se meia três Freia mal pra caramba Tudo Tudo, tudo, tudo Dá defeito Freio de manteiga, né? Nossa senhora O que te irrita mais? O cliente mijão Ou o cliente que te toma tempo Se os dois podem até conversar junto? O cara que vai Não vamos lá É meu, não sei o que Não sei o que Ou faz leilão Chega e fala assim Cara, agora eu não quero tentar falar com o dono do carro direto Não, isso é O que te irrita mais? Olha, cara Eu, parte Entre os dois Eu tenho muito desgosto pelo mijão Por que que eu vou te explicar? Porque o mijão ele te bota numa situação De questionar sua credibilidade O que eu quero dizer Vamos lá O cara me contrata Tô indo atrás do carro Tô numa negociação Como eu já fiz diversas vezes com o Paíto, por exemplo Fala, pô, por que o cara não foi lá e comprou direto com o Paíto? Pô, o cara é marinheiro Tá chegando no meio Ele quer entender o que é o carro Graças a Deus Se todo mundo trabalhasse que nem o Paíto Não precisava mais Eu não precisava trabalhar Mas infelizmente o Paíto é uma ilha de excelência no resto do Brasil Em termos de pós-venda, de confiabilidade De um cara honesto, íntegro É isso aí Né? Mas o ponto é O mijão é foda Porque você vai lá Você tá bancando Não é que eu vou tirar do bolso Mas o cara vai pagar Mas você tá bancando Olha, eu tenho um cliente assim acessado O cara é crente, é forte, tal Não sei o que Pô, tu fez pré-compra Às vezes eu tá no estado de imprensa O cara só precisa pagar E aí começa a história Aquele cara que Puta, o cara vem comprar o carro Aí chega nos 48 Então, agora eu preciso resgatar uma aplicação Que vai levar 30 dias Não, porra Um patrão Por que você não falou no início da negociação? Você me conta antes Né? Porque, assim Já tive casos no Cartier Muito indelicados Assim E tem horas que você tem que saber Porque eu jogo no time do meu cliente Mas teve um caso Há um tempo atrás aí Que o cara fez uma palhaçada Que eu falei Olha, velho Eu vou te explicar uma coisa pela lei, tá? Você botou sinal Não existe motivo subjacente Que justifique de maneira nenhuma Sua desistência Na lei A empresa obrigada a devolver o sinal Eu pensei Não, aí que tá Se você bota o sinal no negócio Certo? Tudo bem Condicionado Você pode impor uma condição Não tem negócio do arrependimento Eu posso arrepender Mas aí que tá O cara tem o direito ao arrependimento Não tipo o cara contar Um mês de história Com a outra parte Sendo hiper complacente Confiando no que eu tava Porque o cara me ligava E falava Não, cara Fica sossegado Que tá chegando dinheiro pra mim Aqui o cara é advogado A casa caiu Exatamente, irmão Aqui a casa caiu Então tipo assim Aí chegou nesse ponto Que eu falei Cara, assim Eu vou te explicar uma coisa Você não vai me pagar Porque eu não cumpri o meu trabalho Porque eu só vou cobrar Do meu cliente Depois que eu te entreguei O carro Tá tudo certo Tá aqui bonitinho Aí você me paga Né Agora A loja O vendedor Que tá lá do outro lado É mera discricionalidade dele O contexto de toda essa conversa Tá muito truncado Se você tivesse botado O sinal que você botou E puta Meu, deu um problema A coisa de No dia de seguinte Alguma coisa Todo mundo é complacente Mas não Você foi contando história Você foi contando história Se o cara joga real O cara me arrepende Não, e você sabe O que é muito ruim Isso acontece muitas vezes Cara Eu já tive casos de clientes Tipo Isso foi muito engraçado Com a venda do Magie Você vê que o cara é muito íntegro Cliente bom Gente boa Ele sempre quis ter uma G Certo Tinha uma G que tava conosco Não era nem das atuais Era do modelo anterior Cara Do jeito que ele queria Fazia um puta preço Todo mundo pedindo Uma grana preta no carro A gente Eu cheguei pro meu cliente Aí que você me perguntou Ah, você é papo reto Eu falei, olha Sou Cheguei pro cara O cara é meu irmão Falei, véi É o seguinte Eu não vou pedir um pau e cem Um pau e cento e cinquenta Nesse carro Você quer vender o carro? Quero Então nós vamos anunciar o carro Por novecentos e noventa e nove mil Tipo Que era pra jogar ela Um pouquinho abaixo de um milhão Certo A mais barata igual a ela Era tipo um pau duzentos e cinquenta Um pau cento e cinquenta Deu certo Encaixamos o negócio O cliente pagou o carro Velho Tudo certo E se ele tivesse me pedido Posso levar o carro Até minha casa Pra ver se ele entra Eu teria falado Vai O que acontece O cara era na boa fé Comprou o carro Tesão pra caramba Ele achou que entrava Não entrou Foi buscar o carro Chegou lá e falou Puta meu Você não acredita Não, mas ó Tá certo o negócio Eu vou Deixar o carro aí Para Falei Faz o seguinte Guarda o carro aqui com a gente O que você quer fazer Falei Meu Vocês vendem o carro Falei Vendo Mas pode falar uma coisa Putz Assim Eu acabei de vender o carro Eu tirei o carro de venda Você é anunciado Se ele voltar Se ele voltar Vai ser assim Tem alguma coisa Você sabe como é que a galera Deixa eu explicar Porque todas as desculpas possíveis Imaginadas existem por aí Entendeu Só que vamos trabalhar o carro em off Isso aí Se aparecer alguma coisa O carro é bom Você pagou bem no carro Ele falou Meu beleza Aí ele começou a dar umas voltinhas com o carro Ele falou Meu quer saber Foda-se Vou mandar reformar o portão Da entrada do prédio E mandou reformar o portão Muito bom E está com o carro feliz da vida Isso é legal Isso é bom Mas se ele tivesse me dado o sinal Posso levar o carro na minha casa Para ver se entra Cheguei lá Não entra Pô velho Sem estresse Está aqui Tem o sinal É o que a gente falou no começo do programa aqui O importante é jogar limpo A livre que esteja todo mundo jogando limpo O combinado não sai caro É isso aí Concordo Exatamente Fala uma coisa Vou falar duas palavras para você E ver o que tiver na sua cabeça Commander e Vespas Sensacional Essa eu não sei o que é Eu descobri o que era Range Anxiety Antes de existir um carro elétrico Sabe por quê? É para contar essa história não Pode contar Até porque eu não sei qual que é essa aí A história é muito boa A gente se conhecia há pouco tempo Meu Vamos andar de 355 Vou te levar a dar uma volta Aquele jeitão dele Pô bora Entramos no carro Descemos Fomos em direção a casa Onde ele morava lá na época Show de bola Tesão Puta barulhão Puta da hora Não Vou guardar a Ferrari Vamos voltar Mas vamos de Commander Ele tinha uma Commander blindada Ele ligou o carro Mas o ponteiro do comunginho Nem mexeu E a autonomia do carro Eu não lembro o que apareceu Mas assim Abasteça no primeiro ponto Esse nóio Vamos que dá Saímos E o bairro assim A hora que a gente está chegando ali Nos cara americano Está tendo uma passeata Está um encontro de Vespinha A gente queria pegar o embalo Falei aqui é descida Vamos embora E os caras Meu Esse aqui passa que nem um nóia Do lado dos caras Eu joguei embalo Se você frear Não pega a subida E buzinou Tirou uma onda com os caras É um encontro de Vespa Com uma Commander no meio Ele passou e foi O que acontece No meio Não era nem um encontro de GS Era Vespa E aí o que aconteceu No meio do rolê Que ele já tinha passado As Vespinhas Falou sumido na fumaça Comando era pita Zero autonomia Zero autonomia Aí ele meu Começou velho No sopro No neutro Na hora que começa A descida ali Dos caras americanos Meu patrão As Vespas alcançam Só sei que eu Eu não sabia E vocês tinham passado Causando No encontro de Vespas A gente passou rápido Aquele lugar Não sei o que Ele era bom demais Ele era bom demais Hoje ele virou uma pessoa Pública e muito bem sucedida Na época que ele era Só bem sucedido E não tão público Ele era bom Ou você descobriu Que a Commander saia de lado Saia né filho da Não era passar nervoso Era esse Era a Commander A S A S E o Peugeot Nossa senhora Nossa senhora Qual que era a blindagem Do Peugeot Armor Não mas era nível XPTO Não era nível Tipo nível Só ditador Da África Oriental Não O vidro Cara Acho que os caras erraram na mão Não é possível Acho que a forma do vidro Deu alguma cagada O negócio Enfim O carro quebrou tudo Tudo que você falava quebrou Não Peugeot né Blindado 605 A gente não passa Um episódio Sem falar de Peugeot Eu lembro Eu lembro que meu pai Pagou naquele carro Na época Em 2002 O carro de 2001 Pagou em 2002 Um Peugeot 107 Com motor de box Tipo Tronic Quatro marchas Se eu não me engano Meu Deus O carro era V6 E 210 cavalos Ou seja Não tinha potência Não tinha nada Aí Meu pai pagou Blindado 200 pau No carro Na época Em 2002 Era tipo Pagar 700 mil No Peugeot Hoje Aí Meu pai Botou carro Venda Quem disse Que é proposta 100 80 Nossa 30 30 mil Isso 3 anos anunciado Um cara mandou Aquele golpe Da Webmotors Eu tenho tantos metros De mármore Eu olhei O cara ofereceu Pede foto E avalia esses mármores É tipo Quando eu tinha Jaguar Avalia esses mármores Eu falei Pede foto E avalia esses mármores Essas histórias Da época Quando eu tinha o S-Type-R Teve uma época Que eu tentei vender o carro E hoje Perde tudo aqui Um dos caras Que era um cara Que é um irmão Hoje Um querido Mas eu queria matar ele Porque tipo assim Tá bom O carro anunciava 125 135 Pau Eu fiz um anúncio Na época De 130 Pau No carro Malandro O cara me fez Mostrar o carro Foi ver Você sabe O Marquinho Porra meu Aí marquei E fui mostrar o carro Pô o carro é zero Só elogiava o carro Falei Agora vai né Aí ele Não O que você acha de 80 Hoje o cara É um amigo É um amigo Querido E hoje a gente brinca É velho É o urubu Urubu Ah mas tem os urubus Tem tem Tá cheio Tem os urubus Que o negócio é bruto É difícil A pergunta do superchef É a seguinte Qual situação Na sua vida Você comeu um né Isso é de churros Bom pra caramba Inclusive Bom pra caramba Deixa eu derrubar tudo Tá aqui Caiu Qual situação Na tua vida Que você se arrependeu Em não ter falado não Como assim Tipo Deveria ter falado não Pra essa situação Você vende esse carro Pra mim Vendo Aí foi Um baita embrólio E você falou Putz Devia ter falado não Devia ter falado não Não vendo Não quero ser teu sócio Tinha tanta fumaça Vindo ali na frente E eu não via Não via Vai vamos Quer comprar um revidipista Sim É Que eu falei sim Putz cara Sabe o que é o ponto Graças a Deus Velho Assim Eu me arrependo De não dizer não Muitas vezes Na medida do dia a dia O que eu quero dizer com isso Infelizmente Eu tenho um problema Que me consome Que é Quando você tá no meio Da gente Você tem muita gente Querendo falar com você Né Você fica querendo Dar atenção pra todo mundo Só que A gente chega num ponto Você acha que tá bem Nessa fase Que eu te conheço Que é velho É humanamente impossível Né Você dá atenção O tempo inteiro Pra todo mundo Entendeu Então tipo assim Tem horas que eu me pego Numa situação Que eu falo Meu Por que que eu tô atendendo isso Por que que eu tô fazendo Você devia ter dito não Que é Às vezes o convite Pro evento Mas qual que é O caso específico Conta um caso Conta um caso Que você falou Meu esse foi o pior De todos Deveria ter falado não Até o Eles falam Meu Por que eu fiz isso Eu nunca prefiro Não falar publicamente Que você sabe Qual que é Mas assim Conta meio por cima Assim um código O Brunet Quando ele pega Pra Cristo Ah um carro conversível Que a gente entrou Ele tá A gente entrou Esse nossa velho Tudo falava pra mim Não Não Mas aí veio uma frase Perigosíssima na minha cabeça Sabe qual que é a frase Perigosíssima Só se vige uma vez Insanidade É fazer as mesmas coisas E esperar resultados diferentes Quem te falou isso? Ah tem Eu não sei quem é Outra dessa porra aí Aí eu falei Não quer saber Vou tentar Graças a Deus É assim Fiz de maneira controlada Entrou numa sociedade De um carro Que não deu muito certo É isso aí Puta papagaiada Aí que chegou uma hora Que assim Quando eu vi que enrolou Que moeu Eu falei Bom É você tá No íntimo eu já sabia Podia ser diferente Falar eu sabia E por que você fez? Porque eu fiz Eu assim Falei Ah velho Ah vai Mas me arrependo Me arrependo Vai estar resolvido Não é uma situação Nossa Me fudir de verde e amarelo Mas poderia não ter passado Ah total 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 Entendeu Momento assim Outro Que eu digo assim Puta merda Isso é uma dica Que eu deixo até Pra quem me assiste Que bom Esse é bom Isso aí vai salvar o Edu De ter chamado Superchefe de chefe É A gente conseguiu Duas A gente aprendeu Duas respostas De vida um pouco Sabe Tipo Cara Se Cheira cocô Tem cara de cocô Tem gosto de cocô É cocô Não acha que é outra coisa Eu acho que isso aqui Não é que vai Pode ser um corte Mas pode ser tipo Uma entrada pra tudo Que a gente vai falar Exato Não Porque cara assim Se é um cocô Se cheira cocô Perfeito Perfeito Lições de sabedoria Do MGB Podcast Teve tantas coisas Abre aspas Teve tantos momentos Até do que eu fazia Próximo automóvel Que eu só pensava Tipo assim Não Eu tenho que focar No negócio Isso aqui não tá fazendo a parte Vou lá Vou fazer Isso aqui tá errado Vou lá Vou corrigir E o recado tava lá Velho Não ia chegar a muito lugar Ali Valeu o aprendizado Por isso que eu te falo Mesmo as piores porradas São os maiores aprendizados Eu não tenho o menor Assim Eu odeio o problema Mas se ele vier E eu tiver como resolver É a melhor fonte de aprendizado Com certeza Bom É isso aí Cara O Corne é um dos caras Que Acho que é o nosso programa Mais longo Ah mas você esperava Ser diferente O Corne é um dos caras Que precisa voltar mais vezes É verdade Porque é a primeira vez A gente conversa Tudo A segunda você fala Cara Vem mais preparado Sei lá Convida daqui 3, 4, 6 meses Tem muito mais história Pra contar A gente já tem duas pessoas Que tão com o bis Praticamente garantido aqui Que é Fanin E Leone Fanin e Leone E agora a gente adiciona o Corne O Corne é um cara Que tem que voltar aqui Porque tem história pra caramba E o melhor cara Que o papo vai fluindo tanto Que a gente Às vezes a gente pensa Cara eu vou falar dessa história Só que você vê Você nem lembrou de história Porque você vai embora Cara eu não falei aquilo Por isso tem que ir Voltar Tem que Vai ter parte 2 É um cara que tem muita Uma honra velho Eu adoro fazer isso E o cara tem muita Credibilidade no mercado Não é à toa Porque você pode ver A gente como Podemos dizer como Entrevistadores A gente tem que fazer perguntas Que Cara deixa eu ver O que eu consigo tirar Disso daqui Ele já respondeu As 3 perguntas que eu ia fazer Não porque eu fui Paguei a língua Fiz Faço E é o seguinte É isso Ah mas Não eu não pego Não faço Não mas era um rabo preso Se alguém tem algum problema comigo Não gosta de alguma coisa Que eu falo Vai vir trocar Numa boa Não é briga Se você tem um problema Com o Corne Deixa nos comentários A gente vai enviar Pra ele Executivo de montadora Comentando Não mas é Porque eu acho Que tem muita coisa assim Que fica Que ele diz Que me diz Meu vai trocar uma ideia Velho eu sou Cara eu sou Você me conhece Há quantos anos 14 né Quantos anos Quantas você me viu brigar Com alguém Todo ano Filha da É muita função Todo ano Não é velho Eu sou meio Assim o carinhoso Você deixou Quicando na pequena área Pro Edu Cara ele Manda pro gol Eu não tenho Birra Crespa Tenho Mas assim Mas é uma velho Tipo assim Mesmo com um cara Que falou merda de mim Que ficou bravo Me encontra pessoalmente Eu tô pensando em marcar O primeiro podcast nosso Com dois convidados Do Corne Um amigo dele Do TJ Imagina Chega de surpresa Abre a cortina Eu não tenho Eu tô de boa O Corne vai pegar a cadeira E falar Cadê o salgadinho Esse é o do tribunal De São Paulo É esse aí ou não Deixa quieto Isso é água debaixo da ponte Tá piorando Era o tribunal de São Paulo Agora é água debaixo Não Mas é o que eu falo assim Que encontre A luz da vida dele O que tem que fazer Não desejo mal Desejo que se encontre Porque quando a pessoa Se encontra Ela para de fazer bobagem É isso aí Só isso É isso aí Não Isso é fato Com certeza Bom Tivemos aqui Paulo Corne Mais uma vez Obrigado por ter vindo Parabéns pelo Carchase Fala suas redes sociais Aí pra gente O Carchase no Instagram É o ponto central Aí no YouTube Eu sou o Corne Cars Que é o canal E também tem a minha conta Pessoal no Instagram Que é Paulo underscore Corne K-O-R-N Que nem na banda Sigam todas Sigam todas aí É meio desorganizado Prova de tiozão da internet São três nomes diferentes Paulo Corne O Carchase Corne Cars É pra selecionar Só fica selecionado Pior é ele que muda O Instagram dele pra Bonnie Easy Bonnie Fax Bonnie não sei o que Mudei uma vez Pô Tá fixo agora Eu lembro que eu acho que Eu mudei seu nome Do Instagram uma vez também Não é Nós já me mandou Um nome no Instagram Mudou meu nome no Whatsapp Aí não conseguia voltar Você não aprendeu Que isso aqui Não Não pode ficar perto do Edu É desbloqueado Exato E não fica mexendo No celular assim Perto dele Que ele toma Ele fala assim Dá aqui Eu tenho um vídeo dele Hoje ele tava Ele tava no camarim Ele falou Foi no banheiro Eu falei Nossa Um celular desbloqueado aqui Eu quase saí do banheiro Eu falei Não Aí ele Que susto Tá comigo Amigão Esse cara já aprontou Cada uma comigo Cada uma Desde Esconda Eterno Eu precisando voltar pro escritório Nossa É verdade Não Aqui a gente sai da quinta série Mas a quinta série não Mas essa é Eduardo é a personificação Da quinta série Mas essa é a alegria da vida Perfeito Perfeito Você é a quinta série Essa é a alegria da vida Eu imagino ele Eu imagino o país Puta cara educado Nota mil Chegou edula Tipo não O Kimon Como é que você interage Com o Kimon O Kimon você zoa pra caramba Cara o Kimon Teve uma vez que eu atrapalhei Uma viagem Ele tava indo viajar pra Alemanha Com um amigão nosso Mr. M Com o dinome dele da internet Aí ele tava Entre as suas Mr. M Tava indo pro Foi o dia que o país Apresentou a Ferrari Os caras tudo chique Helicóptero Eu falei Cara eu tenho medo Isso daqui eu vou de carro Fechou o tempo Todo mundo É Cabe quanto no seu carro Eu falei Cara eu tô de M2 É só mais um Aí o Kimon eu vou Falei beleza O dono do helicóptero tem que ir com o helicóptero E foram embora com o helicóptero Aí o Kimon Ó eu tô atrasado Eu tenho que viajar pra Alemanha O cara tá me esperando Inclusive nessa viagem Ele arrumou uma 488 pista A única no mundo Que já tá no Brasil Ele chegou O cara ali mandou uma mensagem pro Kimon E o Kimon tava dirigindo Peguei o celular do Kimon Que eu consegui responder Vai indo Eu não vou chegar a tempo Pode indo Pode não sei o que Pode não sei o que lá Peguei o celular do Kimon Mandei em grupo que ele tava Um monte de coisa Mandei não sei o que Promoção LaFerrari Já comprou e quer vender O Edu Ele entra no grupo Ele entra no grupo do WhatsApp E aí ele manda uma mensagem E ele coloca assim Apagar só pra mim Aí você não consegue apagar A mensagem Você não sabe o que você mandou no grupo E você não consegue apagar A mensagem do grupo E a galera que começa Um dia ele anunciou Num grupo de relógio Ele pegou meu telefone Abriu o grupo de relógio Do Motor Grid E falou Vendo Daytona Com Panda Vendo Daytona Panda Cara O relógio tem dois anos de espera E eu falei Preço de tabela Preço de tabela Meu começou a me ligar Gente Gente que eu nunca vi na vida Me chamar no privado É meu É meu É meu Eu falei Meu o que que tá acontecendo Cara O que que é isso Até uma hora que alguém respondeu A minha mensagem no grupo E eu vi o que que o Edu Tinha mandado no meu lugar Falei gente Foi o Edu Não tô vendendo nada Não tenho Um Daytona É Edu É Edu Muito bom É sempre uma emoção É sempre uma emoção É sempre uma emoção É sempre uma emoção A vida tem que ser levada na alegria Na piada Não O Edu ele leva tudo Mas assim Ele é um cara que todas as que precisou Apesar das brincadeiras Não com certeza Ele é um cara do bem Ninguém mantém um grupo de carro esportivo Super esportivo Crescendo do jeito que tá Tanto tempo Se não for uma pessoa hedônea Você sabe o que é mais doido Você vê ó De conhecer ele 14 anos Ninguém fala O Corne foi desonesto comigo aqui Ninguém fala Tá 14 anos cara Já teria Eu vou te contar uma boa Hoje Quando eu vejo o que é o Motorlead E o que você faz Pra quem te conheceu lá atrás Ah Mel É uma luva É uma luva Tipo assim É o cara pra tá fazendo isso Tá ligado Porque Tem boa relação Conhece todo mundo Sabe papiar Entendeu Assim Nunca deixou nada mal resolvido com ninguém Tem uma paciência de joga Gosta de resolver a situação Entendeu É o hub das informações É então Sempre foi É bom encontrar o Corne Porque ele conta as fofocas novas Entendeu Mas é isso É isso aí Pra não falar fofoca É o hub das informações Sabe aquela coisa Você fala assim Puta É o cara Tipo Você pergunta assim O que o Edu faz da vida Sem saber o que ele faz E você explicasse isso Puta Tudo a ver Conhecendo ele Com certeza Eu não sei o que eu faço da vida Eu apresento podcast É isso que eu ia falar Fala pelo menos podcast O super chefe Vai te dar um gancho agora Eu chego o Bruno Tem um patrocinador Perguntando o que é o Motorlead Você consegue isso Eu não sei esconder o que é Eu te adoro Mas o evento de Ferrari Do agora em diante É em lugar fechado Não Coberto Sabe por quê? É uma frescura Irmão Derrete Solta o forro do teto Encolhe o couro do painel Mas aí Hoje eu vou pensar isso Na minha 430 A gente nem precisou cutucar a Ferrari hoje A gente nem precisou Ele fez tudo sozinho Mas eu posso falar uma coisa Tem que ligar pra Itália Não é pra mim Se o cara não pode tomar sol Faz um guarda-chuva Um guarda-sol Porra velho Quando eu troquei os dois Interruptor de vidro lá Falei o quê? Que é o mesmo do Maré Só que vende com uma Ih mais um Maré Mas é Vocês nunca viram Interruptor de vidro do Maré? A gente não consegue ficar Sem Cara A gente não consegue ficar Sem falar de Maré O amigo nosso Vê na live do Ademar Chegou e falou assim Em meia hora o Ademar Dedurou quanto seu amigo Pagou no Batmóvel E o que a Ferrari Usa peça de Maré Falei pronto Quando devurou mais tempo Mas vou usar mesmo Porque aí você fala Não vou comprar um interruptor No mercado livre A bomba de combustível não é né Mangueira Combustível fogo Aí que tá Pode ser Aquela história Pode ser Eu troquei E eu não paguei pra ver Comprei tudo genuíno É a 355 tem recall Tem Sim senhor O senhor fez né Não mas na época Faz 22 anos Mas teve outro agora Recente Sim Recall de tudo Legal que lá fora Abriu uns recall da 430 Tem aqui no Brasil Os caras não tem nada disso aqui Não é aqui Não tem recall Caralho Mas tem que trocar a tampa No reservatório mano Não é possível Não é um bicho de cabeça Manda aí pra casa que eu troco Não é exatamente isso Não tem isso não Isso aí é uns party number lá É carro lá fora Não porque a mangueira de combustível Da Ferrari Era um material que ele derretia É exatamente Ah que ótimo E a 458 pegava fogo Por causa da cola que derretia E pegava no E a 430 pega fogo Porque a tampa de vedação Da tampa de combustível Da 360 também Perde vedação Começa a vazar Vai parar no coletor E puff Meu Deus do céu A gente não voltou mal Da Ferrari Que a gente ama E teríamos mais Quanto custa pra trocar Um par de bomba de combustível Que é uma de cada lado Uma 360 Ou de uma 430 O cara que não troca É um porco Mão de vaca Não calma aí Vamos deixar Genuína Ferrari Vamos deixar claro aqui Depois dessa Não só eles amam Eles são proprietários De Ferrari Então eles estão Cascando a Ferrari Eles tem Ferrari Eu tenho vontade de socar Porque tipo assim A bomba de combustível Genuína da Ferrari Custa cada uma 500 e poucos dólares Importado Bonitinho Ele é recondicional Pagando o imposto Vamos dizer certinho Você vai gastar uns 10, 11 pau Pra trocar as duas Genuína Ferrari É que nem É Aí tem outro Vai falar assim Não Não vou botar a Genuína Ferrari Vou botar a Bosch Custa metade E acho que você acha Até no Brasil a bomba Não E sabe o que eu ia falar É a mesma É Mas tem aquela questão Se a vedação da tampa É exatamente a mesma Que dizem que é da Genuína Ferrari Que acho que é uma papagada Mas eu não vou pagar pra ver Exatamente Né Que puta Tem uma vedação específica É Bosch É Bosch Porque a Ferrari Magnete Marelli É melhor trocar pro Bosch Italiano pra Alemão Vai pro Alemão O problema é quando a ECU Do carro é Marelli Aí fudeu Os câmbios É tudo o TCU Marelli Mas posso falar uma coisa A355 A tua já é Bosch ou é Marelli Marelli É Bosch É Bosch Porque tem o carro 98 e 99 agora É então É as 9 e 4 Você vê No meio 9 e meia que são Marelli Que ainda tem a história da admissão lá No meio da chuva de vidro Meus caquinhos são pequenos Tá vendo Então Mas aí que tá Aí você fala pra eles Aí o cara Poma Tudo isso Aí o cara tem lá Tem uns caras lá nos Estados Unidos Que faz E tem até que tem uns caras Que são porco que faz Que passa aquela vedação lá de piche Lá na bomba Vá velho Meu Deus Aí quando o cara chega Não meu carro é zero Vai fazer pré-compra na 360 do cara Você abre lá a estampa lá pra ver Meu irmão A vedação Eu olhei Falei não Não vou nem andar no carro Ah mas como assim Não é pré-compra Porque o cara tinha me contratado Pra avaliar uma que tava aí no mercado Falei chefe Deixa eu te explicar uma coisa O nível que está mijando As tampas da bomba de combustível do cara Eu comendo você também não andar Na berrine Ela vai pegar fogo Eu não sei como é que o cara Veio dirigindo o carro pra cá Porque você chega Começa a ver o cheiro E quem teve covid Não sente o cheiro direito Eu por exemplo Até hoje não recuperei direito Você sentiu do bolo? De tão bom que tava Aí o protocolo Ela desmonta essa porra aí Das vedações Vamos ver né Malandro velho Quando ligando Dava E aí o coletor tá aqui embaixo Escorreu ali ó É isso aí E esquenta pouco Eu troquei as bombas Todos os vedadores de bico E as duas linhas O carro tem 15 anos Troca essa merda Tem que fazer isso mesmo 30 conto pra não botar fogo no carro Tem seguro Legal pra caramba Eu quero ser o cara Que vai aparecer lá no Perrengue chique E o seguro paga a FIP Não é ruim Porque hoje pela FIP Que tá o carro Não tá tão ruim Galera você vê que A gente gosta também de tragédia Por isso que a gente prolonga o assunto Mais 15 minutos Bom Estamos O superchef já tá reclamando Que a gente tá passando o tempo aqui Vai ter parte 2 Vai ter Tem que ter Você viu que tem assunto pra caramba Tem Valeu por ter vindo Muito obrigado Galera não esqueçam de seguir a gente Nas redes sociais MGB Podcast Em todas as plataformas de áudio e vídeo 2 episódios por semana Toda terça e quinta Às 7 da noite E deixem nos comentários Quem vocês querem ver aqui Assuntos que vocês querem que a gente fale Enfim Dicas Críticas A gente aprende sempre muito com vocês E gosta de conversar com vocês Bom É isso aí É isso aí Obrigado galera Até o próximo Valeu Paulo Valeu Tchau